Paraíba agora na Pop FM. Oferecimento Armazém Paraíba. Compre na loja, no site ou baixe o novo app do Armazém Paraíba no seu telefone celular. Hospital de Olhos da Paraíba do doutor Antônio Medeiros. Mais de 40 anos prestando serviços ao povo da Paraíba. Na Avenida Coremas, esquina com a Beira Rio e no Live Mall, no Retão de Manaíra. Marque sua consulta pelo telefone 3241-2000. Trevo Auto Shopping. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo. Escolha o Trevo Auto Shopping. Pensou em madeira? Pensou Zane Madeiras? Sua loja especializada em madeiras? Na principal do José Américo. Telefone 321-1636. Caoa Fó, escolha a sua range, Maverick, Bronco, Territory ou Transit, na Caoa Fó, na Epitácio Pessoa. Cicobi Centro Nordeste. O Cicobi é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. E Caoa Tcheori. Escolha o seu modelo Tigo. Na Caoa Tcheori. É lá que você encontra o SUV mais desejado do Brasil. Na Paraíba, pontualmente, seis e um. É notícia que você precisa. É opinião que você quer. Está no ar. Paraíba Agora. Duas horas de informação precisa. Comentários sem amarras. E interação do público ouvinte. Paraíba Agora. Tudo o que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui. Paraíba Agora. Na Pop FM 89.3. Apresentação de Adelton Alves e Edmilson Pereira. E a sua participação compartilhada através dos nossos canais de interação. E atenção para os destaques do programa de hoje. Governo Federal aprova o uso do FGTS Futuro para a aquisição da casa própria. O trabalhador com carteira assinada que recebe até dois salários mínimos poderá, em breve, usar depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para adquirir a casa própria. Contrabando. Um quarto dos celulares vendidos no Brasil é irregular. A informação foi repassada pelos próprios fabricantes de celulares. E ainda no programa desta quarta-feira, Governador João Azevedo anuncia a instalação de montadora de motos elétricas e distribuidora de ar-condicionado em Campina Grande. O evento acontece agora pela manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEP, na Rainha da Borborema. Eleições 2024 No minuto da política aqui do programa, PT cancela prévias em João Pessoa e Executiva Nacional vai decidir os rumos do partido na capital. Deputado Estadual Luciano Cartacho recoloca nome na disputa em João Pessoa e crava que definição deve sair em até 15 dias. Pré-candidato a prefeito de João Pessoa Rui Carneiro do Podemos recebe hoje o apoio do MDB de Veneziano Vital do Rego e União Brasil de Efraim Filho. Ainda destacaremos no programa de hoje a Assembleia Legislativa da Paraíba aprova título de cidadania paraibana para Michele Bolsonaro, esposa de Jair Messias Bolsonaro. Lei Municipal autoriza acesso a medicamentos à base de cannabis pelo SUS aqui em João Pessoa. A publicação já foi feita no Diário Oficial do Estado da Paraíba. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal rejeita pedido do prefeito de Santa Rita Emerson Panta e mantém a atuação da SUDEMA na cidade de Canavieira. Governo do Estado da Paraíba e Prefeitura Municipal de João Pessoa iniciam pagamento dos funcionários públicos no dia de hoje, quarta-feira. E ainda teremos aqui, Cajepa propõe reajuste de R$ 4,61 na conta de água dos paraibanos. Paraíba tem aumento dos casos de Covid-19 e gripe e registra seis mortes por influenza A. os detalhes daqui a pouco aqui no Paraíba Agora da Pop FM. Polícia Rodoviária Federal na Paraíba inicia a operação Semana Santa nas rodovias federais de todo o Estado da Paraíba a partir de amanhã. já a Polícia Militar cumpre mandados de prisão contra alvos envolvidos em seis tipos de crimes e também a partir de hoje a Polícia Militar estará realizando várias ações e operações para aumentar a sensação de segurança durante o período da Semana Santa. Instituto Federal da Paraíba e FPB adere a greve nacional dos professores e técnicos administrativos. A greve aqui no Estado começa no dia 3 de abril. Prefeitura no Sertão da Paraíba abre os cofres e vai pagar R$ 900 mil por show de Wesley Safadão. também no programa de hoje vamos falar que o Botafogo o belo aqui de João Pessoa aprovou a criação de uma comissão para modernizar o estatuto do time e se transformar numa SAF Sociedade de Futebol. Falar em futebol pela Copa do Nordeste hoje o 13 duela contra o Vitória da Bahia em Salvador. Aqui em João Pessoa o Botafogo pega o Bahia no Almeidão os dois jogos do 13 e do Botafogo serão as 9h30 da noite de hoje. E aqui um sortudo viu Coxinha um sortudo de Recife no estado vizinho levou o prêmio da Mega Sena sozinho e vai receber R$ 118 milhões de reais. Aí tem sorte viu. E agora os destaques da área policial Policial reformado é indiciado por homicídio qualificado após matar professor em frente à escola no bairro José Américo aqui na capital. Jovem é assassinado a tiros em praça em frente ao quartel do Exército no bairro Cruz das Armas também aqui em João Pessoa. Homem é assassinado a tiros em Mamanguape no litoral norte na região de Felipe França. Corpo de Homem é encontrado dentro de Poço na zona rural do município de Juru. Polícia prende casal suspeito de assaltar e torturar empresário no município de São Mamede no sertão paraibano. Em Campina Grande, na Serra da Borborema homem é contido pela polícia após surtar, correr nu em via pública e atirar pedras em carros. Daqui a pouco, a participação de Albemar Santos trazendo os detalhes da área policial aqui no Paraíba agora. Um oferecimento da Oficina São Pedro. É quarta-feira, 27 de março de 2024. Campina Grande amanheceu com o tempo nublado hoje, viu? 23 graus agora na Serra da Borborema que nos escuta através da Rádio 101. 23 graus, tempo nublado. A previsão é de 65% de chuva hoje em Campina Grande. Aqui em João Pessoa, o tempo também está nublado. 26 graus agora. A máxima vai a 30 e 50% de possibilidade de chuva. Aqui em João Pessoa, aliás, 90% de possibilidade de chuva. Foi chuva pra danada e madrugada, com raios e trovões aqui na capital paraibana. Agora, às 7 horas da manhã, 50% de possibilidade de chover aqui na capital. Pois é, o seu programa de informação, opinião e participação popular está no ar, aqui na Rádio Pop FM. 89,3 MHz. João Pessoa. Também na Pop Cariri, 101.1 MHz de Campina Grande. E pela caro AFM, 90,1 de Soledade. Eita, que caldo de cama e é cana. Também você nos assiste pelo canal Paraíba, agora pelo YouTube. A maior audiência nas plataformas digitais dados da pesquisa Cantar e Pop. Você está ouvindo a ZYX 748. Rádio Pop FM. Operando em 89,3 MHz. João Pessoa Paraíba. 6 horas e 14 minutos agora. 6 e 14. No relógio digital da Rádio Pop, oferecimento do Cicobi Centro-Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha está mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trincheiras. 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro-Nordeste tem. Cicobi é mais que uma escolha financeira. 6 horas e 15 minutos agora. 6 e 15 com a palavra o prefeito da região do Vale do Mamanguape, Filipe França. Pode falar, Filipe. Bom dia. Olha, bom dia, Delto. Bom dia, Coxinha. Bom dia, o Flávio Fernandes, que ainda está por aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Paraíba agora, os que estão sintonizados pela frequência modular do rádio e também já acompanhando pela internet, no YouTube e no Rádios Net. Olha, Delto, o destaque de hoje que eu vou trazer daqui a pouco é que tem decisão da executiva nacional do PT cancelando as prévias para a escolha de candidato aqui na cidade de João Pessoa. Portanto, as prévias estão canceladas e quem vai definir o rumo, o futuro do PT aqui da capital, será a direção nacional do partido. Ou seja, foi zerado o jogo, né? Zerou o jogo, começou agora tudo de novo no PT, né? O PT sempre aprontando dessas, né? Isso. Inclusive o que era uma vontade do pré-candidato Luciano Cartasco aconteceu. Ele definia, ele defendia aí que não existisse aí mais prévias, realização de prévias aqui na cidade de João Pessoa para a escolha aí do candidato, né? Muito bem. Agora é a nacional quem irá tomar a decisão. É. E aí, pelo jeito aí, colocou um balde de água fria na pretensão de Cida, né? De Cida Ramos. De Cida Ramos, né? Da deputada estadual que defendia as prévias. E Cartasco, que tinha já saído do jogo antes, agora parece que quer voltar, né? Isso. Ele disse que diante desse cenário de cancelamento aí das prévias, ele pode novamente entrar neste debate aí para lançar o seu nome à pré-candidatura a prefeito de João Pessoa, considerando que agora se configura um novo cenário sobre a sucessão municipal aqui em João Pessoa. É, e isso está me cheirando, esse movimento do PT, está me cheirando que o PT está querendo mesmo é apoiar Cícero Lucena, viu? Está estranho, viu, Adé? Está estranho. Está passando essa imagem porque... O PT é estranho, né? Já chega o mês de abril e o partido não tem uma definição, não teve uma definição sobre quem seria o representante do partido nas eleições de 2024. Concordo com você, isso está cheirando, de fato, articulações extra partidárias aí do PT e acredito que a intenção deverá ser essa, de fato, do PT aí se unir a um provável apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena aqui na capital. Pois é, aproveitar aqui o começo do programa para mandar um abraço aqui muito especial para... Primeiramente, avisar para todo mundo que o governo do estado da Paraíba e a prefeitura de João Pessoa estão pagando seus funcionários hoje. Não sei se a prefeitura aí de Capina Grande está pagando, não sei se alguém puder me informar aí de Capina Grande, eu fico grato, não é? O nosso telefone aqui para você mandar a mensagem, para me dizer se Capina Grande está pagando hoje, não é? Mas o governo do estado da Paraíba e a prefeitura de João Pessoa, não é? Tanto o governador quanto o prefeito Cícero anunciaram o pagamento para hoje. O pessoal do governo do estado hoje recebe aposentados e pensionistas e amanhã o restante dos servidores da Ativa, no caso da Ativa, recebe amanhã. Já na prefeitura de João Pessoa, todo mundo recebe hoje. Você que está aí em Capina Grande, que estiver me escutando aqui, quiser passar a informação para mim, meu telefone aqui é o 99642-2425. Veja aí, coxinha, se a rádio lá está retransmitendo a gente mesmo, lá em Campina, é o 99642-2425. Você pode passar a mensagem para mim de texto ou mandar um áudio aí de um minuto, um minuto e meio, que a gente reproduz o seu áudio aqui no ar. 99642-2425. Campina Grande, que está com o tempo nublado agora, João Pessoa também, houve uma chuva aqui na madrugada, não foi, coxinha? Que hora coxinha acordou, coxinha? Diz aqui nesse microfone que hora tu acordou. Três horas da manhã. Estava chovendo, coxinha? Não. Estava não? Às três horas não. Mas teve chuva aqui na madrugada, viu? Teve até raio. Foi até uma hora, mais ou menos. Foi até uma hora, eu soube aqui? A chuva dos bancários, que inclusive deixou o carro boiando, foi por volta de onze da noite. Teve uma chuva nos bancários ontem. Foi, mas deixou o carro boiando. Que deixou o carro boiando. Eu vou mandar para você, o vídeo. Você tem aí, coxinha? Mande para mim. Vou mandar para você. Teve carro boiando. Coxinha, antigamente ele pegava aqui as notícias, agora ele não pega mais. Mande aí o áudio. Quem mais pega a notícia foi eu. Carro boiando. Carro boiando nos bancários. De madrugada. Onze da noite. À onze da noite ontem. À onze da noite eu estava dormindo. Enfim. Vou mandar para você. Manda aí. Manda aí para a gente colocar aqui, porque foi uma chuva nada grande. De noite aqui. O que que é isso aí, coxinha? Tu quer? Hein? Ah, pobre cariri. Eita, coxinha. Eita, coxinha. Pega aí a imagem, coxinha. Para a gente mostrar o tamanho da chuva que caiu aqui de madrugada. De madrugada, não. No final da noite. No final da noite. De ontem. Ah, rapaz. Estava sabendo, não. A prefeitura de Campina Grande confirmou o pagamento aí para esta quinta-feira, dia vinte e um. Também. Olha aí. Está vendo? Através aí do Banco Bradesco, né? Lá na cidade de Campina Grande. É. Muito bem. Olha aí. Coxinha vai mostrar agora aí para quem está acompanhando a nossa plataforma no YouTube. Ele vai mostrar agora a situação do bairro dos bancários. Aqui em João Pessoa. Aliás, esse problema nunca ninguém resolveu, né, Flávio? É um problema sério que João Pessoa tem ali no bairro dos bancários. Entra prefeito, sai prefeito e ninguém resolve isso. Toda vez que cai uma chuva forte aqui em João Pessoa, é essa situação do bairro dos bancários. A água acaba tomando conta lá da avenida principal dos bancários. E olha que os bancários não é um bairro qualquer, não. É um bairro de classe média hoje aqui em João Pessoa. Mas toda vez que chove é desse jeito aí que você está vendo na tela do YouTube, tá? Para você que está acompanhando a nossa plataforma agora no YouTube. Olha só. O carro boiando. Certo? Lá nos bancários. Ali, deixa eu ver ali. É na altura ali. Geralmente é na altura. Eita, tem um carro virado aqui? Não, né? O que é isso aqui? É uma caçamba, olha aí. É um funil. Olha só a situação. Isso é no bairro dos bancários, viu minha gente? Isso é um HB20 e me parece que o outro é um Corolla dos antigos. É, boiando no bairro dos bancários com a chuvarada que caiu de noite aqui em João Pessoa, viu? Não tem jeito, não. Entra prefeito, sai prefeito. É essa mesma situação que a gente vê aqui na nossa capital João Pessoa. Não é só, é porque é o seguinte, tem caído umas chuvas aqui em João Pessoa, às vezes cai só num bairro da cidade, dois bairros aqui e no restante da cidade não cai a chuva toda. Enfim, mas é essa situação que você está vendo aí, o Coxinha está mostrando agora as imagens. Imagem de Lucena, de ontem, Lucena aí, ó. Lucena, olha só a quantidade de chuva em Lucena, que fica aqui no litoral. Olha lá, chuva com vento. E aí, Coxinha, já tem informa ali que era por volta aí das nove horas e cinquenta minutos, né? Eu tenho uma impressão, viu, Coxinha, que eu sonhei de noite com essa chuva, viu? Sonhei e eu acho que sonhei também com o Truvão, Truvão e Relâmpago. Teve Truvão e Relâmpago? Teve Truvão e Relâmpago também, teve. Teve sim. Eu acho que eu estava dormindo, mas estava sonhando, não sei não, mas por aí, viu? Olha aí, em Lucena, ontem, às vinte e uma horas e cinquenta minutos, olha a chuva com vento na cidade de Lucena, aqui na região metropolitana. E tem mais, viu? Tem mais chuva prometida para hoje. Aqui em João Pessoa, agora, hoje, está dizendo aqui que João Pessoa tem noventa por cento de possibilidade de chuva e agora pela manhã cinquenta por cento. Eu vou logo liberar esse vaqueiro para ele não ficar preso aqui no trânsito, porque vai chover, viu, vaqueiro? Olha, cento horas, oito horas, nove horas, dez horas da manhã, onze horas da manhã, doze, uma hora da tarde. Está tudo dando chuva hoje aqui em João Pessoa. Tudo dando chuva, viu? Vai ser Toró hoje aqui em João Pessoa. A previsão aí, Adelto, é praticamente para o dia todo de chuva? É praticamente o dia inteiro de chuva aqui na capital paraibana. Vou logo me liberar para depois tu não ficar falando mal de mim aí, dizendo que não foi trabalhar, porque a chuva lhe pegou. Você trouxe a capa? Trouxe, trouxe, está na bolsa. Trouxe, está na bolsa. Agora tem que andar com ela direto, né? Você está de carro ou está de moto? De moto, de moto. Está de moto, né? Então bote a capa, vê, doutor, que tem chuva. É, mas vamos ver, né? Pelo menos está aberto por enquanto. É, mas não confie, não. Vai chover. Agora deu uma chuva boa na madrugada. Foi, né? Espero que essa chuva vá lá para o sertão, que já está necessitando, viu, Adelto? Não, choveu demais lá no sertão. Não, mas ninguém colheu nada ainda, não, Adelto. A explantação está começando agora, tá? A chuva, a precisão é agora, maior que para o milho penduar, para o feijão brotar e sair a boneca do milho. A chuva tem que ser agora. A boneca está doida para comer o milho, né? A boneca está doida para comer o milho, entendeu? É, muito bem. Então, tem que ir, a chuva tem que ir para o sertão. Seis e vinte e seis agora, vaqueiro. Fala aí, vaqueirinho. Vamos embora, mas tem alerta para cento e dezenove cidades, incluindo o Sertão, com fé em Deus. Vamos embora. Hoje, hoje, hoje é dia nacional do teatro e do circo. Olha que bacana. Um abraço a todos que fazem esse trabalho belíssimo pelo país inteiro, pela Paraíba, viu? Olha só, hoje também tem frigobar no armazém de Paraíba. Frigobar de quarenta e sete litros. Disponíveis nas cores preto e branco. Muito bacana. Olha só, dez anos de garantia, viu? Tem dez anos de garantia. É muita coisa, viu? Por doze parcelinhas de setenta e cinco e noventa. Tem também sapateira hoje. Sapateira muito bacana. Essa aqui é show. Eu tenho uma dela. Olha só, essa sapateira para você organizar seus sapatos, suas botas. Por doze parcelinhas de vinte e sete e noventa. Vamos embora, que hoje tem caixa de som. Hoje é quarta-feira. Meio de semana, LEDs coloridos. É uma linda caixa de som que você vai encontrar em todas as nossas lojas hoje. Por dez parcelinhas de quarenta e sete e noventa. Então, corre para o armazém de Paraíba. Se vai chover, se você vai lavar as roupas. Tem um que de chuva lá, viu? Tem um que de chuva lá no armazém de Paraíba. Eu já vou aproveitar o gancho. Você compra aquele varal. Compra o varal e compra o ventilador para secar as roupas, né? É, muito bem. Então, se chover, a gente já entra com o varal aí, com o kit de chuva no armazém de Paraíba. É mais facilidade para você, para secar as suas roupas. Então, ótima quarta-feira. Esperamos a chuva. E eu vou pegar o beco porque tem muita correria para fazer. Tem. E tem muita chuva. Amanhã você vai estar por aqui de novo, né? Pô, fé em Deus. Amanhã nós estaremos aqui, quinta-feira. Isso. Eu vou só dizer aqui como é que vai ser o nosso trabalho aqui na Semana Santa. Amanhã nós vamos fazer o programa normalmente. Sim. Certo? Estaremos aqui. Certo? Na sexta-feira nós não faremos o programa. É. Vamos respeitar o feriado. Feriado da sexta-feira santa. E no sábado nós estaremos aqui. Exatamente. As lojas também na sexta-feira em respeito à Semana Santa. O presidente Leandro Claudino respeita todos os anos, graças a Deus. Todas as nossas lojas vão ser fechadas na sexta-feira. Agora no sábado a gente volta com tudo e com detalhe especial. A gente já volta às sete horas da manhã. Todas as nossas lojas abertas. Vai ser um sabadão incrível. Um sabadão de ofertas especial para todos os nossos clientes. Para a gente seguir em frente. Beleza, Leandro? Valeu, campeão. Grande abraço para você. Esse aí é o vaqueiro do Armazém Paraíba, Messias Vaqueiro, que daqui está saindo para participar aí de outros programas. Um abraço. Vai com Deus e vá pela chuva, viu? Vamos se bota. Vai chover. Eu vou chegar. Pode botar a capa, viu? Vai chover. Vou chegar sem estar molhado. Quem Deus? É. É... Coxinha. Hein? Coxinha, eu mandei para você aí. Eita, já tem acidente agora pela manhã. aqui em João Pessoa, viu? No José Américo. Uma mulher caiu da moto, viu, Coxinha? Vou mandar aqui para você. Agora, nesse momento, acidente aqui no José Américo. Um ouvinte aqui nosso. Deixa eu ver como é o nome dele aqui. O Lucas Lemos. Acaba de me passar aqui a foto de um acidente de moto. aqui no José Américo. Aconteceu o acidente agora mesmo. A senhora está de... É uma mulher de calça verde. Uma blusa branca. Já tem polícia militar. Por perto ali. É aqui no José Américo. De fronte a Moto Max. Aqui no José Américo. Olha a foto aí. Vai para a tela agora do programa. Tá? Não sei se já acionaram o SAMU. Mas ela... O acidente foi agora, nesse momento. Nesse momento mesmo. Olha aqui. Aí na tela. Para você que está assistindo aí a nossa plataforma no YouTube. O Marcos Nascimento. Fala aqui na POP. Agora, às 6 horas e 30 minutos. Vamos lá, Marcos. Bom dia, Adelto. Bom dia, Coxinha. É um prazer participar desse programa de grande audiência. Todas as manhãs eu estou ligado. Aqui é Marcos Nascimento de Santa Rita. Dizer que a prefeitura de Santa Rita pagou aos aposentados ontem. E com certeza hoje estará pagando o pessoal da ativa. Aquele abraço e dizer também que o nosso sindicato aqui dos funcionários de Santa Rita se enfesa, através das lutas, nós conseguimos aí um reajuste para todos os funcionários da prefeitura. Bom dia, Adelto. Bom dia, Coxinha. Aquele abraço. Marcos Nascimento. Valeu, Marcos. Grande abraço para você. Obrigado aí pela participação aqui no programa. Paulo Marcelo também fala aqui na POP. Vamos colocar aqui o áudio de Paulo Marcelo, Coxinha. Adelto, bom dia. Aqui é Paulinho Galicenha de Pinhacó. Adelto, quando você for passar o Pix, meu amigo, lembre dos seus ouvintes também aqui de Pinhacó, de Solidade, quando essa grande rádio pegar, é uma opinião minha. Não só para uma pessoa em Pinhacó. Bota para os seus ouvintes também aqui no sertão. Na Paraíba também, meu amigo. Sempre na escuta. E Deus abençoe todos vocês. Valeu, Paulo. Grande abraço para você. Obrigado aí pela participação. Márcio do Muçul Mago, aqui na POP também. Bom dia, meu amigo Adelto Alves. Bom dia a todos que estão aí nessa bancada. Aqui quem fala é Márcio de Muçul Mago. Meu amigo, estamos sofrendo aqui em Muçul Mago por falta de ônibus. Para pegar um ônibus que passe na Epitácio pessoas, temos que ir para a Praça da Igreja Católica do Valentina. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, cadê a CEMOB que nos vê isso? Nós estamos no sufoco, em plena, em pleno século XXI, onde tudo é novo, ainda estamos andando com ônibus do tempo da pedra. Nos ajude aí, Adelto, nos ajude. Valeu, Márcio. Está feita aí a reivindicação aí para a CEMOB, aqui de João Pessoa, né? Para colocar ônibus aí para o Muçul Mago. Jonathan, professor. Bom dia, Adelto. Passando só para avisar que aqui na Rui Carneiro, no início da Rui Carneiro, os semáforos tudo apagados, viu? Complicando aqui a questão do trânsito, poder causar, inclusive, algum acidente, tá certo? Avisar aí a CEMOB, por gentileza. Eita, coxinha, os semáforos da Rui Carneiro, todos apagados agora. O Jonathan, professor, está passando a informação. Atenção, CEMOB. Com as chuvas, Adelto, além dos transtornos nas vias, também os semáforos tendem a serem afetados, né? É outra coisa que eu não consigo entender, eu não consigo entender por que que toda vez que chove aqui em João Pessoa, todos os semáforos ficam apagados. Parece que o bicho é feito de, sei lá, de açúcar, né? Toda vez que chove aqui em João Pessoa, tem esse problema nos sinais de trânsito aqui da nossa capital, né? Era bom colocar um guarda-sol, um guarda-sol, viu? É, bota um guarda-sol em cada sinal, né, coxinha? Lá em cima, bota uma proteção, né? A proteção, é. É, bota uma proteção. Está quando chove, não tem esse problema. É, mandar um abraço aqui para o Emanuel Ramalho. E ele está me dando uma foto aqui, coxinha, que eu tirei aqui com o filho dele, eu acho que é aniversário do filho dele. Vamos ver aqui, eu mandei a foto aí para você. Deixa eu ver o que é que diz aqui o Emanuel. Bom dia, Adelto. Quase você tenha esquecido, eu sou o Bernardo. E eu estou completando 11 anos hoje. Então, você pode fazer o favor de tocar a bandinha aí para mim? Ah, olha aí, coxinha. Coloca aí a bandinha para o Bernardo. É, Bernardo que está completando 11 aninhos de idade. Ele é filho do Emanuel Ramalho. Com certeza ele está agora indo para a escola e ouvindo aqui o nosso programa. O Bernardo esteve aqui com a gente há poucos dias. Não me lembro bem o tempo, mas tirou inclusive aí uma foto com a gente, não é? Olha aí que coisa boa. Muito bem. Botou aí a foto do menino, coxinha? Botou? A Adelton aqui é Hernanda de Santa Rita, a escola Machado de Assis, em Tibiri 2. Faz 15 dias que está sem aula por conta de um problema de energia. Peço que a secretaria responsável resolva. Já foram feitos vários pedidos pelo diretor junto ao órgão responsável. Hernanda, você só não me disse se essa escola é estadual ou municipal, viu? Me fale se ela é escola estadual ou municipal, porque se for municipal, aí é obrigação da prefeitura de Santa Rita. Se for estadual, aí é com o estado da Paraíba, não é? Eu não sei que região, acho que é a primeira região, não é? Para resolver aí. É estadual, olha aí. A escola estadual Machado de Assis, em Tibiri 2. Lá para suas bandas lá, viu, coxinha? Samba de é. Samba de é? Sei. 15 dias que está sem aula por conta de um problema de energia, coxinha. 15 dias sem aula. Agora, para você ver como nós somos um país atrasado, né? Nos Estados Unidos, quando você passa dois dias sem levar o filho para a escola, ou mandar o filho para a escola, a escola manda a polícia lá na sua casa, perguntar por que a criança não está indo para assistir a aula, viu? Aqui em Tibiri, 15 dias que a escola está sem aula, viu, coxinha? Por um problema de energia. Ave Maria. Vou lhe contar o negócio. Machado de Assis fica por trás do campo do Botafogo. É, coxinha? É, perto da igreja Assembleia de Deus, lá de Santa Rita. Pedi aí alguém do governo do estado da Paraíba, da Secretaria de Educação, que mande consertar aí o problema, né? Da energia da escola, para os alunos voltarem para a escola. E olha que nós estamos no início do ano letivo ainda, né? Aí o Tom Índio do Cristo, aqui na Pop. Adelto, bom dia, bom dia a todos, bom trabalho. Rapaz, o problema da Semmob e dos sinais é só um. É gambiarra, gambiarra que o pessoal faz, é fio puxado de um canto para outro, entendeu? Nada é feito com profissionalismo. Aí as gambiarra é assim, quando acontece de chuva, que parte um fio ou que ele fica... Aí para todos os sinais, por quê? Porque é feito tipo gambiarra. Os gambiarreiros aí da Semmob gostam de fazer esse tipo de coisa. Valeu, obrigado, tenha um bom dia. Valeu, Ailton. Grande abraço para você. Obrigado aí pela participação aqui na Rádio Pop FM de João Pessoa. Erivan do Valentina, está querendo falar aqui na Pop. Vamos, Erivan. Adelto, bom dia. Bom dia, Admius, do Coxinha e a todos os seus ouvintes. O Adelto, eu estou com a minha cunhada, ela está com câncer. E esse câncer, ele está se avançando muito, porque infelizmente, no hospital Napoleão Laureano, tem um exame lá, mas a minha cunhada, ela não consegue fazer esse exame, porque esse exame custa R$ 4.300. Aí eu vejo, Adelto, um hospital que muitas das vezes é tão defendido por algumas pessoas, inclusive por você, que recebe dinheiro público, federal, estadual, municipal, verba privada. De toda forma, aquele hospital recebe dinheiro e uma pessoa se acabando com câncer e não pode fazer o exame porque não tem dinheiro. Então, me pergunte para que se mandar dinheiro público para um hospital daquele. Porque, Adelto, ali no Napoleão Laureano, quem tem dinheiro é bem atendido. O pobre, sofrendo, que chega lá, é jogado para lá, para cá, para lá e para cá. Quando vai ser atendido, o câncer está tão avançado que nem adianta mais. Então, eu vejo uma pessoa cheia de vida, querendo lutar para viver, mas está se acabando porque o câncer está se espalhando e ela depende desse exame. Eu vou mandar aí o nome do exame para você, que eu não tenho em mente agora. Inclusive, ela está fazendo uma rifa para ver se consegue esse dinheiro. Valeu, Erivan. Grande abraço para você. Você vai conseguir. Você tem muitos amigos, tem muitos amigos influentes aí que podem chegar lá na direção do hospital e conseguir esse exame. Se você não conseguir lá na direção do hospital, com certeza outros amigos vão lhe ajudar aí para você conseguir esse exame. Viu, campeão? O Everton, motorista de aplicativo, aqui na POP. Bom dia, Adelto. Bom dia a todos. Adelto, somente para fazer uma reclamação aqui, que já várias vezes eu tenho feito essa reclamação, é que tem um semáforo em frente à TV Master, ali na beira Rio, certo? E aquele semáforo, quem vem do centro sentido ao espaço cultural, ele passa somente 20 segundos aberto. E quem vem praia sentido centro, ele passa 2 minutos e 40 segundos aberto. Eu já marquei, já marquei no cronômetro. Então, Adelto, isso é no horário de 7 da manhã até 9h20, mais ou menos, no máximo 9h20. Então, eu queria chamar a atenção da CEMOB para olhar isso aí, porque é muito tempo, muito tempo o sinal aberto para quem vem praia centro. Mas para quem vem do centro para espaço cultural, só demora 20 segundos com o sinal aberto, Adelto. Ou seja, torna uma fila tão grande ali, para entrar ali em sentido ao espaço cultural. Mas o pessoal que vem lá da praia, né, como eu falei, que vem daquela área ali da igreja do governador para o centro, passa 2 minutos e 40 segundos, Adelto, com o sinal aberto. Então, eu acho que tem algum problema aí em tempo, né? Porque eu acho que deveria ser iguais o tempo, né? Então, só essa reclamação aí, Adelto. Valeu, campeão. Eu queria que você me dê uma olhadinha aí nisso aí, porque já faz muito tempo mesmo. Valeu, campeão. Um abraço. É verdade, viu, o que é que ele está dizendo aqui, viu? O tempo do sinal lá é muito curto, realmente. Valeu, campeão. Um abraço para você. Obrigado aí pela participação. Mandar um abraço aqui para o Marcão do Frete, aí em Campina Grande. Estou recebendo uma mensagem aqui da Sara Belmiro. A Sara Belmiro está me dizendo aqui o seguinte. Bom dia, Adelto. Sou estudante da E-City, Padre Ildon Bandeira. A E-City, a escola estadual Ildon Bandeira, localizada na Torre. E recentemente fizemos um protesto para a climatização da escola. Estamos esperando a secretaria, pois eles falaram que agora em abril mandavam fazer. É uma sala de aula com quase 30 alunos e a maioria dos ventiladores estão quebrados. No horário da tarde não tem quem suporte. É horrível. Está dizendo aqui a Sara, que é estudante lá do E-City, Padre Ildon Bandeira, no bairro da Torre, aqui em João Pessoa. Não sei se o Albemar quer participar aqui do programa. Ele acabou de me ligar aqui. Vou ligar aqui para ele. Ele está dizendo que está tendo operação. Está tendo operação, sim, hoje aqui da Polícia Militar. Não sei se é sobre isso. Não sei se também tem operação da Polícia Federal. Não sei. Mas está havendo operação, a Operação Semana Santa, hoje aqui na região metropolitana da capital. Logo cedo, quando estava vindo para cá, recebi uma informação do meu amigo Coronel Pablo, da Polícia Militar, me dizendo que de hoje, quarta-feira até domingo, a Polícia Militar estará realizando várias ações e operações para aumentar a sensação de segurança durante o período da Semana Santa. Não sei se eles vão conseguir, viu? O cumprimento desses mandados é a primeira medida do planejamento da corporação e terá ainda o reforço do policiamento perto de locais de celebrações religiosas, também no trânsito e em áreas de maior movimentação de pessoas. Eu tenho aqui, Adel, estou a dar a PRF, daqui a pouco eu trago aqui. É, não é? Já está aqui. Essa aqui é da Polícia Militar, dizendo que vai fazer operações a partir de hoje. Não sei se é sobre essa que o Albemar Santos está querendo falar aqui comigo. É, deve ser, porque já havia uma grande movimentação de viaturas agora pela manhã aqui na capital paraibana. É isso, Albemar, bom dia! Bom dia pra você, bom dia pra Felipe, o garoto do litoral norte. Bora lá, Albemar, ligeiro, Albemar. Vamos lá. É o seguinte, é o balanço dessa operação, Adel. O próprio Coronel Pablo, que adiantou pra você que haveria essa operação, já dá, nos passa aqui, um balanço dessa operação Semana Santa, que começou nas primeiras horas de amanhã desta quarta-feira. São 26 mandatos de prisão a serem cumpridos, sendo que 20 deles já foram cumpridos, viu? Os alvos são pessoas envolvidas com homicídios, estupros, roubos e outros crimes que já são condenados e que já cumprem algum tipo de medida, mas voltam a delinquir. Ou seja, o cabra está represo, tá entendendo? Às vezes está com tornozeleira, às vezes está cumprindo algum tipo de medida, mas está delinquindo. Então, esse início dessa operação Semana Santa busca exatamente identificar e prender esses alvos que já são condenados por alguns crimes e que estão tocando horror. Esse é o primeiro balanço aí, repito. 26 mandados, 20 deles já cumpriram. Eu recebo essa informação agora do Coronel Pablo. São mais de 150 policiais militares envolvidos. Essa operação, ela envolve a região metropolitana, todos os municípios. Porém, a Operação Semana Santa, ela envolve todo o estado da Paraíba e compreende e vai compreender em todo o período da Semana Santa, Adelto. Cheiro. Valeu, cara. Daqui a pouco, o Albemar Santos volta com mais informações a respeito dessa operação. Mandar um abraço aqui para o Gonzaga Lima, que está ligado com a gente aqui. E o Felipe quer falar. Fala aí, Felipe. Olha, a Polícia Rodoviária Federal dará início, na madrugada da próxima quinta-feira, 28, em todo o território nacional, a Operação Semana Santa 2024, que se estenderá até às 23 horas e 59 minutos do domingo de Páscoa, no dia 31. As ações de fiscalização compõem o calendário de fiscalização viária da PRF na busca por promover um trânsito mais seguro durante feriados prolongados em todo o país. Aqui a informação, a nota da Polícia Rodoviária Federal. Seis horas e quarenta e oito minutos, agora seis e quarenta e oito. Descubra a revolução automotiva. Eu quero falar para você da For Ranger e For Maverick, a partir de 199.990, com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo território e encare a evolução. Venha a nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Aqui em Jompessoa, você encontra a Caoa For Jompessoa. 3041-8230 é o número do telefone para você falar com o Neto Lelis, da Caoa For Jompessoa. Você também pode ligar aí para Campina Grande, onde funciona o prédio da Caoa Tchelri. Aí também tem a demonstração dos carros da Caoa For, aí em Campina Grande, na Avenida Brasília. O telefone é o 3041-8230. Para você andar de For Ranger, For Maverick, novo território. Para você andar de bronco, tudo isso você encontra na Caoa For João Pessoa e na Caoa For Campina Grande. O diretor comercial do Grupo Caoa, Roberto Covax Filho, tem um recado para você, para este finalzinho de mês, reta final de final de mês, para a gente vender muito for, Coxinha. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para convidá-los para a promoção reta final do mês. Toda a linha Ford com condições incríveis na rede Caoa. Nossas lojas, São Paulo, Santos, Campinas, na Paraíba, temos em João Pessoa e Campina Grande. Venham nos prestigiar. Eu aguardo vocês. Pois é, está aí o Roberto Covax, que é diretor comercial do Grupo Caoa, mandando o recado para você. Agora são 6 horas e 50 minutos, Coxinha. Coloca a música de parabéns aí, o André Sobrinho está passando aqui a mensagem para mim, dizendo a Delton, tem como colocar a bandinha para meu irmão Flávio, proprietário da Flávio K, em Mangabeira 8. Olha aí, parabéns, Flávio. Flávio da Flávio K, aqui em Mangabeira 8, escutando a gente e aniversariando hoje. Parabéns para ele, Felipe. Olha, Delton, hoje tem anúncio, parabéns aí para o ouvinte, né? E na sequência aqui, tem anúncio de decisão política aqui na cidade de João Pessoa. Os senadores paraibanos Efraim Filho, do União Brasil e Veneziano Vital do Rego, do MDB, anunciam nesta quarta-feira a definição sobre a candidatura do grupo político para as eleições municipais aqui em João Pessoa. O evento acontece agora pela manhã, está aí marcado para as 10 horas e 20 minutos no Eco Business Center aqui no bairro do Miramar. Ou seja, os dois partidos de oposição aqui no estado se definindo no apoio à pré-candidatura de Rui Carneiro pelo partido Podemos. Exatamente. André Creazola, agora às 6h51. Fala aqui na POP. Bom dia, meu amigo Adelto. Bom dia, Fernandes. Bom dia, Coxinha. Bom dia, ouvintes da POP. Adelto, eu descobri, já que a vibe do programa hoje está meio que em educação, eu descobri que existe um complexo aquático. Ali no Liceu e a Olívia Livina, eu sei que são quatro escolas que são beneficiadas por esse parque aquático. E detalhe, o parque aquático foi caríssimo para ser montado. Coisa de primeiro mundo, quem me falou foi uma professora de lá, que ela pediu para não ser identificada. Mas que está fechado por um simples impasse. A Secretaria de Educação diz que é da Secretaria de Esportes, a manutenção. E a Secretaria de Esportes joga para a Secretaria de Educação. Fica esse ping-pong para saber quem é que vai arcar com a manutenção daquele equipamento. E para a educação seria primordial para essa meninada que está ali. Imagina eu ter uma piscina olímpica, ter toda a estrutura. E está lá fechada porque não se sabe quem é que vai arcar com a manutenção. Se é a Secretaria de Esportes ou se é a Secretaria de Educação. Eu acho que o governador João deveria, nesse segundo governo dele, dar uma atenção maior à educação. Eu tenho percebido no seu programa que as reclamações com relação à educação têm sido uma constante. Então vamos abrir o olho aí o secretário de Educação, vamos abrir o olho aí o governador para sanar esses problemas o mais rápido possível. Aquele abraço para vocês. Valeu, André. O André descobriu uma coisa que eu sei que realmente tem. Essas piscinas foram construídas na época do governo de Ricardo Coutinho. E o superintendente da SUPLAN era Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, que hoje está lá no Porto de Cabedelo, que é de Campina Grande, inclusive, Ricardo Barbosa. E a companhia Bocas. Dona Maria Barbosa, a mãe dele, se puder, talvez até esteja escutando aqui o nosso programa. Na época que ele era superintendente da SUPLAN, essas escolas passaram por uma reforma, essas escolas aqui que ficam no centro, Liceu, Olívio, Olivino, Olívia e outras escolas ali. E lá realmente foi feito um parque aquático. Não sei se já funcionou, não sei. Eu creio que tenha funcionado em determinado tempo. Depois, não funcionou mais pelo jeito aí. Bom, são seis e cinquenta e quatro. Fala, Coginho. Deixa eu fazer um agradecimento ao André Perazzo e a esposa dele. André Creazola. Creazola. Não é mais Perazzo, não. André Creazola e a esposa dele, a Jaciele Almeida, doutora Jaciele. Você lembra que uma vez ele, André Creazola, me ofereceu o serviço para o meu filho? Sim. Aí, Thales está fazendo lá, fonoaudiologia. Ah, a esposa dele é fonoaudióloga. É, a doutora Jaciele Almeida, lá da Stimulare. Pronto. Um abraço para ela e um abraço aí para André. Gratidão. Valeu, show de bola. Seis e cinquenta e cinco. Agora o governador João Azevedo vai anunciar hoje, daqui a pouco, aí em Campina Grande, um protocolo de intenções para a instalação de uma montadora e de um centro de distribuição aí para Campina Grande. Esse evento vai acontecer na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, aí em Campina Grande. Com certeza ele estará acompanhado do vice Lucas Ribeiro, também do André Ribeiro, que é secretário executivo da tecnologia. Se não me engano é tecnologia, secretaria dele, ciência e tecnologia. São seis e cinquenta e cinco agora, meu caro Felipe. Trazer aqui um destaque importante, essa matéria é muito louvável, muito positiva, é que ontem a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Paraíba, aprovou, Adelto, um projeto de lei que garante gratuidade no transporte intermunicipal para pacientes oncológicos aqui no Estado da Paraíba. Então a matéria importante passou na CCJ, aprovada aí e deverá seguir para o plenário da casa, para que o plenário aprecie a matéria e eu acredito que em razão do benefício que é, esta matéria será aprovado aí no plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba. Ok Felipe, são seis e cinquenta e seis, mais cinquenta segundos agora, a doutora Ana Dutra viu Coxinha, ouvinte nossa aqui de todos os dias, está pedindo para a gente registrar o aniversário hoje de um grande amigo dela que é construtor, que é o Alexandre Tavares e ela está pedindo aqui para a gente colocar a bandinha de aniversário aí para o Alexandre Tavares que é construtor aqui na cidade de João Pessoa e amigo da doutora Ana Dutra. Doutora, grande abraço para a senhora, muito obrigado aqui pela audiência no programa seis e cinquenta e sete. Oi. E também ao doutor Alan, né? O esposo dela, né? Exatamente. Doutor Alan, gente boa. Olha. Chegou a hora. Oi Felipe. Daqui a pouco eu trago a informação é da Cajepa que está propondo aí reajuste na na tarifa de água aqui na Paraíba. Muito bem, chegou a hora de comprar o seu semi novo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. O seu carro semi novo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São quinze lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí andando à toa. Se você sabe que num só lugar você encontra mais de trezentos modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Portanto, na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu semi novo, tome a decisão acertada. A escolha é o Trevo Auto Shopping. Eu só digo pra você uma coisa, viu? O Trevo Auto Shopping é o shopping que mais vende automóveis aqui na região metropolitana da capital e ele fica na Avenida Diógenes Chianca. Água fria de fronte a transnacional. São quinze lojistas com mais de trezentos modelos de diversas marcas, Felipe. A Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, Delta, anunciou na tarde desta terça-feira em audiência pública uma proposta para o reajuste tarifário do valor da água no estado da Paraíba. A sugestão de aumento linear na conta de água dos paraibanos é de nove vírgula noventa e sete por cento para os que estão inseridos na tarifa mínima normal. Segundo a companhia, as pessoas que pagam suas contas através da tarifa social não serão afetadas por esse novo valor. Nossa proposta é de um crescimento, de um acréscimo de quatro reais e sessenta e um centavos por mês para sessenta e sete por cento dos usuários residenciais da Cajepa, os quais consomem até dez mil litros mensais e estão enquadrados na tarifa mínima normal, declarou Leonardo Brasil, gerente para assuntos de regulação da estatal aqui na Paraíba, na Cajepa. Não quero nem saber, só sei que eu estou dentro aí. Com certeza a minha vai aumentar. Alexander, aqui na Pobre. Bom dia, Delto. Eu sou o Alexandre aqui do Cidade Verde. Gostaria que você colocasse a bandinha aí para minha filha, Nayana, Silva da Oliveira, por estar fazendo dezenove anos, sabendo isso na minha vida. A criança especial, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Adelto. Pelo abraço, que Deus te abençoe. Beijo, filha. Papai te ama. Valeu, Alexandre. Grande abraço. Um abraço aí para a sua filha. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos agora nos despedindo aí de Campina Grande. Você segue aqui com a gente, só João Pessoa, pela 89.3 e também pela Rádio Caruá FM de Soledade. E olha, eu quero falar para você aqui do Hospital de Olhos da Paraíba, do doutor Antônio Medeiros. que é uma referência na saúde ocular da população paraibana. O Hospital de Olhos dispõe de toda a estrutura necessária, Felipe, desde a prevenção, ao diagnóstico e tratamento das doenças oculares, sob a direção e supervisão do meu amigo, renomado médico oftalmologista, doutor Antônio Medeiros, que presta serviços há mais de 40 anos. Para cuidar da sua visão, o Hospital de Olhos da Paraíba está bem pertinho de você, no centro, na Coremas Esquina Coabeira Rio e no bairro de Manaíra, no Livimol, no Retão de Manaíra. Agende sua consulta com o doutor Antônio Medeiros através do telefone 3241-200 3241-200 São sete horas e um minuto. Meu caro Felipe, nós vamos dar uma paradinha agora aqui para o intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar dos casos de Covid aqui no estado da Paraíba. Acredita que a Covid está chegando de novo. Já tem casos também, muitos casos de gripe e daqui a pouco também a gente fala sobre o governo federal que aprovou o uso do FGTS futuro para aquisição da casa própria. É Lula querendo, não é, fazer um, está fazendo um esforço aí para ver se melhora a imagem dele nesse Brasil velho, nesse montão de Brasil aqui que a gente vive. Daqui a pouco, depois do intervalo, viu, Coxinha? Daqui a pouco, depois do intervalo, também tem mais participação do nosso público ouvinte, Coxinha. Operação policial lá na cidade de Belém, viu? Lá na cidade de Belém, no Brejo, Paraibano. Militar e civil. Pronto, operação prendendo gente. Daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos apresentando Paraíba Agora, Comando Tia Delton Alves pelas dez e vinte e dois de noventa. E o smartphone Samsung A15 com super memória de duzentos e cinquenta e seis gigas, é só dez e cento e vinte e nove e noventa. Vem pro Arba, centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista, a SPA Bneus Michelin tem muitos benefícios pra você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça, tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex, e aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Bneus Michelin, telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento, Oca Telhas, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca Telhas. Maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais, custa menos do que telha comum. A Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente, pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza ao telhado da sua casa. Instale Oca Telhas de Cimento. Procure sua loja de confiança e peça Oca Telhas. No Instagram, arroba Oca Telhas. Vendas pelo Watts, oitenta e três nove oito dois zero um vinte e dois vinte. Oca Telhas de Cimento. Na hora de trocar o óleo do seu carro, você já parou para olhar o tipo de óleo que estão colocando no motor? A partir de agora, preste atenção. Exija GT Óleo. GT Óleo é óleo de qualidade, protege por inteiro o motor do seu carro. Caminhoneiro, motorista de automóvel, motociclista e industrial. Na hora da troca de óleo, exija GT Óleo. Distributor oficial. Paraíba, Rio Grande do Norte. STA Caminhões. Telefone oito três três cinco um cinco oitenta oitenta. Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, o Nordeste do Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Preencha o vazio de comunicação que habita em você. Sinta a liberdade de absorver o conteúdo que desejar. O que há de melhor na Paraíba para o mundo. Mangaba Cast. Lugar de bate-papo, informação, conhecimento e descontração. Gostou? Gostei. Valeu, coxinha. Tamo junto, viu, meu irmão? Mangaba Cast. Mangaba Cast, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e contatos. Siga o nosso Instagram também, arroba Mangaba Cast. Mangaba Cast, revelando que a Paraíba tem de melhor. Com Adelton Alves e Marcelo Cruz. Está acabando. São os últimos dias. Aproveite agora as super ofertas do Armagem Paraíba. Tem bicicleta Calóia R$ 29 com freio a disco por apenas R$ 839. Custa um casal com bolas enxacadas. É só R$ 10,89 e R$ 90. Arvalho de cozinha. Fica só R$ 12,55 e R$ 90. Pretadeira da Grande. É apenas R$ 10,22 e R$ 90. E o Smartphone Samsung A15 com super memória de 256 GB. É só R$ 10,129 e R$ 90. Vem pro Arbaixai, Paraíba. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista. A STA Bneus Michelin tem muitos benefícios para você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça. Tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex e aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Bneus Michelin. Telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento. Oca Telhas. Produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca Telhas. Maior resistência. Menor peso por metro quadrado. Melhor conforto térmico. Ideal para projetos de energia solar. Garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais. Custa menos do que telha comum. A Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente. Independente como nunca. Informativo e opinativo como sempre. Sete horas e dez minutos. Agora a hora certa do Cicobi Centro-Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trincheiras. Centro e quatro centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro-Nordeste tem. Cicobi é mais que uma escolha financeira. Felipe, fala alguma coisa aí que eu vou colocar aqui as manchetes dos principais jornais do Brasil. E Cochinha vai pegar aqui os portais? Fala aí, Cuxo. Adelto, até o dia 6 de abril, a movimentação muito grande de lideranças políticas dos partidos, filiando nesses partidos, até o dia 6 de abril, que é a chamada janela partidária. Se você está no partido, é o prazo que você tem para poder mudar de partido. E nesta reta final, eu acredito aqui que o partido que tem mais se fortalecido, anunciado o maior número de lideranças, tem sido aí o PSB, um deles. E aí, tivemos ontem mudança nos diretórios de Santa Rita e Guarabira. Santa Rita, o governo aí se posicionando aí e anunciando lideranças do PSB. As reuniões tiveram ontem o objetivo de fortalecer o partido, diz aqui a nota do partido. O governador ressaltou que a organização do partido nas cidades e a forma diferenciada de fazer gestão do PSB tem levado obras estruturantes a Guarabira e Santa Rita. E lá, na cidade de Santa Rita, só trazer aqui quem comanda lá agora o partido, é Humberto Alexandre, que também evidenciou obras, destacou aí esses investimentos que vêm acontecendo Humberto Alexandre? Lá na cidade de Santa Rita. É o presidente, agora municipal do PSB? Assume aí o comando lá na cidade de Santa Rita do PSB. Sabe agora para onde vai a legenda, né? Se apoia uma das pré-candidaturas a prefeito ou se o partido vai lançar candidatura própria. Já na cidade de Guarabira, o vice-prefeito de Guarabira e presidente da comissão provisória do PSB é o Elton Oliveira também, assumindo lá o comando do PSB na cidade de Guarabira. São duas cidades que resta saber aí qual será o posicionamento do partido nessas cidades, em Guarabira e também na cidade de Santa Rita. Humberto Alexandre, que era o nosso Rádio Escuta, tá vendo? Eu vou até mudar aqui o contato. Você apostaria em que? Não, agora aqui na minha agenda eu botava assim, Humberto Alexandre, Rádio Escuta, né? Agora é presidente. Agora é presidente do PSB e o governador foi lá entregar o partido para ele. Foi, foi. Tá com toda a pomba, toda a moral. Outra mudança de partido foi da prefeita de... Vamos ver pra galera, viu? Prefeita de Uiraúna. A prefeita de Uiraúna, a senhora Leninha Romão, deixou o MDB de Veneziano e também se filiou ao PSB do governador João Azevedo. Aí foi pelas mãos de Wilson Santiago. Wilson Santiago e Wilson Filho. Oi, Adelto. Oi. O nosso ouvinte Marcos Ferraz ficou com uma parte boa do partido. Qual é? As finanças. Ele é o... Eita. Setor financeiro. É do setor financeiro do PSB? É lá de Santa Rita. É a melhor parte do partido aí. É, é coxinha. Mão na roda, viu? Mão na roda, vamos lá. É, sete horas e treze minutos agora. Olha só, o Jornal Folha de São Paulo traz aqui como principal destaque governo muda tom e critica veto à oposição na Venezuela. É Lula entrando em mais uma confusão, né? Entrou numa confusão agora com... É vergonhoso essa situação da Venezuela, viu? O presidente lá... É, porque não quer que ninguém se candidate. Não quer que ninguém se candidate contra ele. É, mas ele é um ditador sem vergonha, aquele cara. De fato, é uma postura lamentável e vergonhosa. Se Lula quadunar com esse tipo de comportamento, que até aqui tem dado esse... sinais de apoio sempre ao presidente, isso é lamentável e é vergonhoso. Não, mas aqui no caso de Lula foi diferente. O governo de Lula soltou uma nota, a diplomacia brasileira soltou uma nota, né? Elogiando uma candidata lá que ia concorrer com o Chaves. É, então soa assim, entendeu? Aí com o chavismo de lá, né? Com aquele Nicolás Maduro. Aí o Cancão piou lá, porque ele está bravo com o Lula que só aguta, viu? Olha aqui, o Estado de São Paulo traz... Porque lá é o seguinte, o Hugo Chaves morreu, mas ele deixou os seguidores dele lá, né? Chavismo barra candidata da oposição. E Brasil decide criticar e a ditadura rebate. A ditadura de lá. Não gostou, né? De Nicolás Maduro. Não gostou. Está vendo? O Globo do Rio de Janeiro, Brasil muda tom, né? E critica Maduro, que ataca Itamaraty. Mas poupa Lula. Ele não quer brigar com o Lula. A informação que Lula ainda tentou, antes de soltar a nota, contato com o Maduro, mas ele não atendeu nem retornou. Pois é, ele está danado da vida porque Lula, porque o Itamaraty, que é a diplomacia brasileira, elogiou a candidata lá que ia para as eleições lá contra Nicolás Maduro. E ele não quer ninguém lá. Mas o cara não aceita, né? Não, ele não aceita. Ele não aceita ninguém. Ele quer se perpetuar no poder. Claro, é isso que ele quer. Olha, eu estou recebendo aqui uma... Sim, Cochinha, cadê os portais aqui? Será que está ligeiro aqui para mim? Vai dar para eu ler aqui, Cochinha? Dá? Dá tempo? Está rápido aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver se está rápido mesmo. Eu quero ler aqui a primeira... Não chegou aqui ainda não, viu, Cochinha? Espera aí, deixa eu atualizar aqui. Cadê? Chegou ainda não, viu, Cochinha? Agora foi que deu a molesta aqui. Bom, 7 horas e 16 minutos agora. 7 horas e 16 minutos. Olha aqui. O portal www.portalpopnoticias está trazendo aqui, Lula e Macron. O Macron está pelo Brasil, que é o presidente da França. Lula e Macron chegam a Belém para encontro bilateral sobre preservação ambiental e desafios climáticos. É o principal destaque aí do portal Pop Notícias. Aliás, o presidente Lula vai colocar na água hoje um submarino, que é uma parceria aí do Brasil com a França. Operação Semana Santa cumpre mandados contra acusados de vários crimes na Paraíba. É o principal destaque do Clique PB. E qual é o outro, Cochinha? Mais PB de Aeroncid. Vamos ver aqui o Mais PB. Polícia Militar deflagra a Operação Semana Santa para cumprir 26 mandados de prisão. A gente já falou sobre isso. A Albemar daqui a pouco vai falar mais sobre essa operação da Polícia Militar. São 7h17 agora. Agora eu estou recebendo aqui, viu, Felipe? Certo. A informação aqui da Sandra Silva, que é uma ouvinte nossa, e ela está me dizendo, a Delton informa aí que os sinais da Rui Carneiro estão todos parados. Uma grande confusão no trânsito agora na Rui Carneiro, para quem está nos dois sentidos, tanto quem está indo na Rui Carneiro para o centro, como quem está vindo do centro, indo para a praia pela Rui Carneiro. Dizem que a confusão é grande, porque a sinaleira lá está tudo sem funcionar, e isso por conta da chuva que caiu aí, porque caiu uma chuva aí de madrugada e endoideceu os sinais de trânsito aqui da nossa cidade de João Pessoa. Uma pessoa aqui está mandando para mim, a Delton, aqui é a Dona Lourdes, está perguntando quando é que o prefeito vai ajeitar aquela laje. Se cai na cabeça de uma pessoa, morre na hora. Que laje é? Que eu não estou entendendo qual é a laje. Não sei qual é a laje que ela está falando. Manda dizer aqui para mim, por favor, qual é essa laje aí que está criando tanto problema. Mandar um abraço aqui para Onilda Paulino, que é Dona Onilda lá do bairro da Torre, que escuta aqui o programa todos os dias. Um abraço para ela. Obrigado, Dona Onilda. Onilda da Torre, na escuta aqui do programa, meu caro Felipe. Olha, Adelton, a informação aqui que a cidade de João Pessoa vai realizar é um congresso que debate aí doenças raras e anomalias congênitas com especialistas de todo o Brasil. É o quarto congresso nacional de doenças raras e anomalias congênitas. Está sendo realizado até a próxima quinta-feira, dia 28, aqui no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro de Tambalzinho, e conta com a participação de 650 pessoas, entre pesquisadores da área, profissionais e estudantes de saúde de todo o Brasil. A programação completa está aí no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A abertura aconteceu no dia de ontem, na terça-feira, dia 26. Muito bem. Agora são sete horas e vinte minutos. A Ana Lúcia está passando aqui para parabenizar, segundo ela, uma pessoa incrível. Hoje é o aniversário do esposo dela, que é o Antônio Neves. Olha aí, ó. Aniversário de Antônio Neves, que é o esposo da Ana Lúcia. E ela está desejando aqui muitos anos de vida para ele, e dizendo que ama muito ele. São os votos da esposa Ana Lúcia e dos filhos Pedro e Sofia. Olha aí, olha aí, Antônio Neves. Fica aí, Neves. Parabéns, viu, campeão? Um abraço para você, que Deus lhe abençoe. E tem muitos anos de vida. E você continue aí, sendo essa pessoa que é Milena Souza. Está dizendo aqui a Delton, estou ouvindo vocês aqui, Flavinho e Milena. Da Paraíba Alto. Milena, minha amiga Milena. Aí da Paraíba Alto, a Paraíba Autos, é uma das lojas lá do Trevo Auto Shopping. Ela está com o marido, Flavinho, e acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado, viu, Milena? Grande abraço para você, um abraço aí no Flavinho. São empresários aqui do ramo de automóveis, aqui na nossa capital do estado, João Pessoa. Obrigado pela audiência. Sete e vinte e um. Olha, Adelto, as unidades de atendimento do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, estarão fechadas na próxima sexta-feira, dia vinte e nove de março, devido ao Feriado Nacional da Paixão de Cristo. O atendimento será retomado na segunda-feira, dia primeiro de abril. Essa informação está de acordo com a portaria do Ministério, número oito mil seiscentos e dezessete, emitida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em vinte e seis de dezembro de dois mil e vinte e três. Para quem busca atendimento, existem aí alternativas remotas disponíveis por meio do meu INSS, no aplicativo aí para site e celular. É possível solicitar quase todos os serviços do Instituto, como requerer benefícios, emitir documentos e extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Além disso, você pode tirar dúvidas sobre serviços e benefícios com assistente virtual Relu. Está aí, próxima sexta-feira, as agências da Previdência Social fechando em razão aí do feriado, Adelto. É, mas amanhã, pelo jeito, abrem, né? Isso. Não é quinta-feira vai abrir? Ainda é normal. É, porque acho que amanhã vai ser tudo normal ainda, né? Só na sexta-feira, dia vinte e nove. Exatamente. Agora há pouco eu falei aqui sobre uma laje, que a pessoa está dizendo aqui que pode cair em cima de alguém, e eu perguntei onde é que ficava essa laje, e a dona Lourdes, que é a nossa ouvinte, mandou dizer agora que essa laje fica no mercado público de Mangabeira, no mercado público de Mangabeira, próximo ali a dona Francisca, viu? Próximo ali da bodega Nordeste, bem na entrada do mercado. Ela disse que na entrada do mercado tem uma laje... Tem uma laje. ...que pode cair a qualquer momento. Isso. E deve ter chovido, aí é que a situação piorou. Realmente é. Sabe o que é isso? Falta de administrador. Falta de administrador aí no mercado de Mangabeira. Se tivesse um administrador que prestasse aí no mercado de Mangabeira, já tinha visto essa situação, já teria levado o assunto para a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de João Pessoa. Aí não avisa nada, não diz nada, deixa para lá, não toma conta. Na hora que aconteceu um acidente de laje cair em cima de uma criança, de uma senhora, de um senhor, aí lá vem o problema para o prefeito, né? Que aí quem paga o pato é o prefeito. Então isso é falta de administração aí no mercado de Mangabeira. Aliás, falar em má administração aí do mercado, a Prefeitura Municipal de João Pessoa fez um trabalho bacana que foi na cobertura, mudou a cobertura lá do mercado, que era horrível. Quando chovia, chovia tudo dentro do mercado. Agora eles colocaram umas telhas, ficou muito legal lá o serviço. Custou muito tempo, mas ficou bom, não é, Coxinha? A gente vai lá e sabe e usa, né? A gente vai sempre lá no mercado de Mangabeira. Agora, eu já pedi, inclusive, aqui ao doutor Rubens Falcão, já mandei uma mensagem para ele, até convidei ele para tomar o café da manhã com a gente lá no mercado de Mangabeira, porque, infelizmente, lá não tem a administração, para ele ver uma situação que é uma reclamação que os comerciantes estão fazendo. Na parte da frente, na parte da frente do mercado, colocaram uma telha transparente, essas telhas de plástico, eu não sei se é plástico aquilo, é um PVC, não sei o que é. Essas telhas que eles botam para... Transparente. É uma telha transparente, né? Aí, meu irmão, o que acontece? A telha pega o sol todinho em cima dela e vem aquele calosão para dentro do mercado de Mangabeira. Não tem quem consiga tomar café ali. Não tem mais quem consiga tomar café dentro do mercado de Mangabeira, pertinho ali de Dona Francisca, de onde fica a Pop Lanches, que é uma lanchonete que fica lá na frente, onde tem uma senhora lá que vende roupas e outras lanchonetes que ficam lá. mas, infelizmente, a direção aí do mercado não tomou ainda, não fez nenhuma. Eu já pedi, inclusive, ao secretário que fosse com a gente para tomar café da manhã quando a gente sair daqui num sábado, porque aí ele vai ver que está bem fresquinho lá, viu? Está fresquinho que é uma beleza lá, né, Coxinha? Para ele tomar café, para ver se ele aguenta, né? Horrível, horrível, horrível o que fizeram lá. Entendeu? O secretário... Basta uma visita aí do secretário para ele sentir... Estou doido para ele ir lá. E a população passa todos os dias. Ou então pedir ao prefeito que volte lá em Dona Francisca para ver se ele aguenta o calor lá de nove horas da manhã. Porque agora tu sabe como é que é. Nove horas da manhã está um calor estourado aqui em João Pessoa. O prefeito sempre vai por lá em Dona Francisca. Aí ele aproveita, toma o café e vê o calorzinho que está fazendo lá, viu? São cento e vinte e sete. Agora cento horas e vinte e sete minutos. Gentúlio Alencar Leitão, aqui na POP. Bom dia, Adelto Pereira e Coxinha. Coloca a bandinha aí para o aniversário de Mário Albuquerque Neto, meu neto. Um abraço. Valeu, Getúlio. Bota aí a bandinha para o aniversário do Mário. Isso. Está ligado aqui com a gente. Manuel do Alto do Matheus, aqui na POP. Bom dia, POP. Passei agora, agora, aqui na Rui Carneiro. Problema zero. Sinais apagados, porém, está tudo tranquilo. Ah, os sinais estão apagados, mas ele está dizendo que o trânsito está boa. O trânsito está bom. Olha aí, está vendo? Então, deixa os sinais apagados, né? Melhor, talvez. Talvez até melhore o trânsito aí na Rui Carneiro, né? Auxiliadora de Paratybe. Bom dia, Adelto. Bom dia. Bom dia, Coxinha. Bom dia, o rapaz que está aí. Bom dia a todos. Está chovendo muito aqui agora, Adelto. Estou ligadinho desde as cinco horas aqui. Ligadinho aqui na POP. Estou no quarto só escutando, escutando a chuva caindo do céu. Linda, estou contente. Já liguei para o sertão. Não choveu muito, Adelto. Coisa boa. Bom dia a todos. Valeu, auxiliadora. Agora, interessante. Está chovendo aqui em Paratybe. Aqui em Mangabeira não está chovendo. Abre aí, Coxinha. Está não. Pelo contrário. Aqui está bem aberto aí o tempo, não está? Está vindo chuva. E aí, Coxinha? Chuva com força. Coxinha disse que está vindo chuva aqui pela janela, viu? Inclusive, estou repassando agora imagens da CEMOB, disponibilizadas pela CEMOB, para o Coxinha e Avenida, neste momento, Avenida Rui Carneiro, com fluxo mais intenso, no sentido centro, no trecho, a partir da Avenida Sapé, porém, com fluidez, é o que está informando aqui a CEMOB, Adelto. É o seguinte, é porque tem que ir lá, tem que pedir ao pessoal da CEMOB para ir lá ligar os sinais de trânsito. Está tudo desligado por lá. O Natan, que é um ouvinte nosso aqui, está me dizendo, Adelto, manda dar um abraço aí no meu pai, Iata Anderson. E ele está dizendo aqui, pai e filho, motoristas de aplicativo e sempre ligados na POP. Valeu, Natan. Valeu, Iata. Eu não sei se é Iata ou Riata, né? Os dois estão ligados aqui conosco. Muito obrigado, viu, pela audiência aqui na Rádio POP FM de João Pessoa. É o Macrisanto aqui na POP. Bom dia. Bom dia, Adelto, Ademilson, Coxinha, Felipe França. E todos os ouvintes da Rádio POP FM. Uma boa semana santa para todos e uma boa Páscoa. Vindo aqui na aviação Rio Tinto, saindo aí de João Pessoa, chegando em Mamanguapo. Trânsito normal, sem táxi. O vento está nublado. O único fluxo que tem ali na descida do metropolitano, engarrafamento, porque vai afurinando aquela via de acesso ali da BR, que botaram a lombada eletrônica. No resto, tá tudo tranquilo. E a foto aí, Adelto, aí, ó, da usina Monte Alegre, chegando em Mamanguapo. Um abraço a todos. Valeu, campeão. Boa viagem. Boa viagem. Obrigado aí pela participação. Júnior da Farinha. Adelto, bom dia, Coxinha. Bom dia a todos os ouvintes da POP. Você quer ver engarrafamento aí? Vem aqui para a principal do José Américo. Para você ver o desmantelho que está aqui. Do bem mais, da subida do bem mais, até depois da AIC. Os dois lados, sentido dos dois lados, tudo engarrafado. Valeu, campeão. Grande abraço para você. Humberto Alexandre deu notícia aqui, viu? Então, ele está dizendo aqui que ele continua como rádio escuta, viu? O homem agora é multifunção, né? Presidente de partido de uma cidade grande, né? Isso, é. E do partido do governador. Não é pouca coisa, não, né? Rádio escuta do município, né, Adelto? Não, do estado. Do estado, né? Do estado. Muito bem, meu presidente. Olha, muito bem, meu presidente. Agora ele é presidente municipal do PSB de Santa Rita, né? Agora ele já era rádio escuta. E Uber. Motorista por aplicativo. De aplicativo, é. E apresentador de um programa de rádio. De rádio, é. É. No sábado, lá na Tabajá. Vamos estar o multimídia, viu? Meu amigo. Dessa vez... Está ganhando muito dinheiro. Dessa vez ele descolou mesmo, viu? Descolou, é. Rony do Bessa, aqui na POP. Bom dia, Adelto. Bom dia, Pereira, onde estiver. Bom dia, Cochinha. Bom dia, jovem rapaz aí. Cara, se esse cara fosse bonito que nem a voz dele, ele era um príncipe, viu? Não é brincadeira, não. Mas, Adelto, toda a realidade. Quando você for chamar o secretário de obra aqui de uma pessoa para tomar um café, não chama ele para o mercado de mangabeira, não. Porque se passou por uma reforma, não era para estar passando por esses problemas, não. Mas, como sempre, a gestão de Cício é só meia sola, né? Chame ele para ir lá para o mercado central, tomar café lá. Local bom, né? Ali perto dos banheiros, principalmente, tem uma lanchonete ali. Um odor agradável daquele mercado central. Você chama ele também para o mercado Rangel. É um mercado bom. No domingo, você chama ele para ir para o Oitzeiro. Esses mercados assim, públicos, né? Que dá entrega às baratas. Que ele disse que ia fazer uma grande reforma. Eu acho interessante se o incompetente, um prefeito desse, não tem capacidade de fazer um serviço bem feito no mercado, que nem o mercado de mangabeira, que é praticamente uma cidade. Aí diz que vai fazer um novo mercado. de Oitzeiro. Não vai mais reformar aquele, vai fazer um novo, pelo amor de Deus. É de uma incompetência fora do comum. E o pior é que a pessoa ainda vota nesses velhos camaradas. Valeu, Rony do Bessa. Grande abraço para você. Estão me dando uma informação aqui que o doutor Rubens Falcão está de licença. Deve ser licença médica. É, licença médica para tratamento de saúde. Eu nem sabia que ele estava de licença. E quem está respondendo é o secretário-executivo da infraestrutura, que eu não sei quem é. Me desculpem, mas eu não sei quem é. Vê se tu consegue. Bota aí, Felipe, no Google. Secretário-executivo da infraestrutura de João Pessoa. É, porque o doutor Rubens Falcão está de licença para tratamento de saúde. Vou me reservar aqui a dizer, a não dizer quem foi a fonte aqui que me passou, mas tem uma pessoa me dizendo aqui que ele está de licença para tratamento de saúde. O doutor Rubens Falcão não está na ativa. Então, portanto, ele não vai poder ir tomar o café da manhã com a gente lá no mercado de Mangabeira. É, a que consta é o secretário-executivo Rubens Falcão. Não, mas ele é o titular. Ele é o titular, mas tem lá um executivo, que eu não sei quem é o nome lá. Mas olha só, o doutor Rubens Falcão, depois eu vou tentar passar uma mensagem aqui para ele, para ver o que está acontecendo com ele, mas ele está com um probleminha de saúde, ele está afastado da secretaria. O executivo é o Luciano Pereira. Luciano Pereira? Luciano Pereira, secretário-executivo. Então, pronto. Se apresente aí, doutor Luciano Pereira. Ele deve assumir aí, Adelto? É, vai lá trocar aquela telha vergonhosa que foi colocada lá no mercado de Mangabeira, aquela telha transparente lá, aquele negócio transparente que fizeram ali na frente, que aquilo ficou horrível. Um calor desgraçado lá dentro do mercado de Mangabeira, viu? Já está um calor danado na cidade, mas com aquela telha transparente, ficou horrível lá o serviço lá que fizeram. Isso. Olha, o juiz da quarta-feira... Agora, deixa eu te falar, você não é cara de mercado? Porque Felipe não é cara de mercado, né? Repita o nome dele, Felipe França. Todo mundo perguntando como é o nome do apresentador. Felipe França. E teve um cabo aqui que disse que você tem a voz muito bonita, está paquerando com você, viu, cara? Olha, quem quiser conhecer o bonitão aí, é só ir lá na plataforma do YouTube, né? Paraíba agora, vá lá no YouTube. Agora ele é casado, né? Tu é casado, né? Verdade, Deus. Casado, tem filho? Tem, Luiz Felipe. Luiz Felipe. Então, não está disponível, né, Cochino? O nome dessa fera é Felipe França. Mas o cara diz que ele tem a voz muito bonita, né? Voz bonita. Voz bonita. Voz de locutor de... Deu uma cantada aí. Da noite. Sim, aí é o seguinte, o que eu ia dizer aqui? Sim, Felipe não é cara de mercado, porque ele não gosta de mercado. Gosto, meu Deus. Felipe é cara de restaurante, gosta de estar em restaurante. Bom, ele, Alvim, que quando eu ligo para eles, onde é que estão? No Gulliver. Onde é que estão? Aí, então, você aonde? Napoleão. Aquele Napoleão mesmo é um rico, né? Está rico. Aí está puxando você, né? Já vai viajar de novo, hein? Já vai viajar de novo. Está vendo? O Napoleão é só viajando, entendeu? É restaurante bom, entendeu? Agora eu me laço todinho aqui, mercado de mangabeira em Dona Francisca, né? Napoleão está parecendo um manequim, só não está alinhado, né, Delton? É, exatamente. Segundo potinho é o engomadinho. Engomadinho, é pronto, né? Ó, Vildemar Rodrigues, aqui na Pop. Bom dia, Delton. Eu falo aqui é o Vildemar do Barça e Peixe. O Vildemar, ó. O sinal da Beira Rio também, né, Delton? Da Unimed, quando desce para a praia, depois da Unimed, todos os jovens parados também com o defeito, ó. Olha aí. O sinal da Beira Rio também descendo ali no sentido da Unimed para a praia, não foi isso que ele falou? Isso. Ah, tô recebendo aqui também, Delton, informação na principal dos bancários, nesse momento com fluxo intenso, sentido mangabeira, nas imediações do espaço equilíbrio do C. É, né? Isso. É, ó, tô recebendo aqui uma mensagem que o doutor Rubens Falcão está passando por um tratamento de saúde em São Paulo, viu? Viu, Coxinha? Vou procurar saber aí o que que tá acontecendo. Então aí, nesse caso, o Luciano Costa é quem deve estar respondendo pela pasta, né? Como é o nome do cidadão? Luciano Costa, o executivo. Luciano Costa, o executivo. Vou convidar o Luciano, ver se eu pego o telefone dele, pra ver se a gente vai lá no mercado de Mangabeira pra resolver esse negócio da Marquise lá e pra ele tirar aquele negócio feio que foi colocado na frente. Vamos, meu chará. Meu chará. Luciano é uma chará de coxinha. Vamos convidar ele pra um café da manhã. Bora, meu chará. Vamos ligar pra isso. É sábado agora, viu, Coxinha? Vamos ver se ele vai trabalhar agora no sábado. Porque no sábado a gente vai fazer o programa aqui, viu, seu coxinha? Tá certo. Felipe, eu vou liberar ele que ele vai lá pra Rio Tinto, né? Isso. Você vai? Pra Rio Tinto? Sim, sim. Vai ou não vai? Vamos. Ele vai pra Rio Tinto, mas no sábado eu vou estar aqui trabalhando de manhã. Tá certo? Sábado de aleluia, que a gente chama, tá? Sente horas e trinta e oito minutos. Agora, Coxinha, deixa eu falar aqui pra você. Você sabia que o refrigerante Cajuína São Geraldo existe há mais de quarenta e cinco anos? E que na sua composição tem suco de caju? E que na sua composição tem suco de caju? Vou perguntar aqui a Felipe França pra ver se ele é Nutella ou se ele é raiz, viu, Coxinha? Já tomou Cajuína São Geraldo? Já, já tomei. Já tomou? Gosta? Boa, boa demais. Aprovado. Já imaginou se ele disse que não gosta, hein, Coxinha? Dava errado. Dava errado. Pois é, se você não sabia, experimente a Cajuína São Geraldo e se delicie com o refrigerante mais saboroso de todos. O exclusivo refrigerante de Caju é sucesso garantido em todas as ocasiões. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em teu adumamento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, de Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Nota 10, né, Coxinha? Ficou nota 10. Eu vou ligandar um negócio. A voz do Santana, né? Não, a voz do Santana ficou nota 10. Já era boa, ficou melhor ainda, porque ele deu peso, né? Olha só. São Geraldo, qualidade e tradição, presente em teu adumamento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Isso é que é uma voz, né? Pelo amor de Deus, o Santana é muito bom. 7 horas e 40 minutos. Agora chegou na Paraíba o novo conceito em telhas de cimento. Eu quero falar pra você da Oca Telhas de Cimento, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com o seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha a Oca Telhas. Maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E tem mais, custa menos do que a telha comum. Além de tudo isso, a Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente, já que não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza à sua casa e ao seu projeto de telhado. Instale Oca Telhas de Cimento. Procure sua loja de confiança e peça a Oca Telhas. É só visitar o Instagram, arroba Oca Telhas. Alô, alô, Anderson Fontolã. Grande abraço, meu irmão. E um abraço pra todos aí na Oca Telhas de Cimento. Agora são 7h41, Sérgio Braz, fala aqui na Pop. Adelto, bom dia, bom dia Cochinha, bom dia Perilha. O fiscal tá assim, Adelto, porque já sabe, né? Tá se preparando pra chover, aí o sinal começa a dar problema. Oxe, e é assim, é? Quer dizer que quando tá se preparando pra chover, o sinal já vai dando notícia, é? Mandar um abraço aqui pra o Nery Tax, que está ligado aqui com a gente. Olha só, ele fala. Bom dia, Adelto, bom dia Cochinha, bom dia Pop. Aqui é Nery Tax, saindo de Itapoloroca, vestindo a João Pessoa. O táxi não cancela não, viu? É verdade, Nery. Grande abraço pra você, meu irmão. Um abraço pra todos os taxistas. Aqui da grande João Pessoa. Muito obrigado pela audiência. João Rolã, vendedor da Brizanete, aqui na Pop, Cochinha. Bom dia, Adelton, Luciano, ao convidado que tá substituindo o Pereira e a todos que acompanham a Pop. Fazer um comentário a respeito dessa nomeação desse rapaz, a presidente do diretório do PSB em Santa Rita. Veja, verdade seja dita, a diferença do pessoal da esquerda pra esse movimento novo de direita que tá acontecendo no Brasil é a fidelidade. A fidelidade para com os seus. Eu me recordo muito bem quando, de uma disputa que houve entre Ricardo Coutinho e Zé Maranhão, que Zé Maranhão perdeu, o governo se iniciou e todas as pessoas que entravam num programa de rádio pra fazer uma crítica ao governo de Ricardo, esse cidadão entrava, como sempre entrou, pra fazer a defesa do governo. E se referia de maneira irônica, muitas vezes, e chocosa, aos críticos do governo como viúvas de Zé Maranhão. Essas são as viúvas de Zé Maranhão. E fato é, o tempo passou e tá aí, ó. A fidelidade é recompensada dessa forma. Eles, isso é uma característica deles, a fidelidade para com os seus. Valeu, cara. Um abraço pra você. Ele tá se referindo a quem? Acho que é Humberto, né? Humberto, Humberto. Ô, Adelto. Oi. Acidente lá em Cruz de As Armas. É? O trânsito tá assim devido a um acidente de moto. E tem aqui já uma foto, uma pessoa me mandou, deixa eu dar aqui o nome da pessoa pra dar os créditos a ela aqui. O Jefferson Torres me mandou aqui, ó. O trânsito, o engarrafamento, e ele passando pelo engarrafamento aí, ó. Uma pessoa acidentada lá em Cruz das Armas. Em Cruz das Armas. Em Cruz das Armas, sentido centro. Ah, no sentido centro. Centro, isso. Acidente de moto. O Henrique Alves, que é o Henrique lá do Geisel, está me dizendo aqui, viu, Felipe? Não adianta a Prefeitura de João Pessoa criar uma lei proibindo a circulação de motos elétricas na praia e não fiscalizar. Ele tá me dizendo aqui que a ciclovia do Cabo Branco está tomada por motos elétricas novamente e não existe fiscalização. Isso é verdade, Edelto. Estão voltando aí. O Ministério Público teria orientado a proibição ali naquele trecho do Cabo Branco, mas voltou. Foi o Ministério Público que assinou um taque junto com a Prefeitura, não foi? A promotora do patrimônio na época. Recente essa decisão, ano passado, em dezembro. O Henrique do Geisel tá dizendo, não adianta a Prefeitura criar lei proibindo a circulação de motos elétricas na praia e não fiscalizar. A ciclovia do Cabo Branco está tomada por motos elétricas novamente e não existe fiscalização. Eu confesso que há muito tempo que eu não vou na praia andar à noite ali pela praia, mas é triste saber que elas voltaram. Com a decisão, deu pra perceber que o mês de janeiro e fevereiro, Edelto, foi muito bem organizado ali, quando foi cumprida essa decisão. Mas agora está voltando e, de fato, o ouvinte está tentando aí pra um detalhe que, de fato, está acontecendo. Está voltando aí essas motos aí lá no trecho. No final das contas, as motos voltando, elas só mostram a desmoralização do Ministério Público e da própria lei que a Prefeitura criou, né? Porque o prefeito parece que assinou um decreto, eu não sei se foi um decreto ou foi uma lei que passou na Câmara Municipal. Acho que também tem uma lei na Câmara Municipal proibindo as motos elétricas, né? Eu acho que é uma lei até daquele vereador milanês, Edelto, se não me engano. Mas não adiantou de nada a lei. Que estão descumprindo aqui pelo jeito que falou aqui o nosso ouvinte. O Bruno, do cerimonial do governador, está me perguntando aqui se a gente já divulgou que o governador estará hoje em Campina. A gente já divulgou aqui na primeira hora que o governador... Ontem e hoje, né? Ontem e hoje, né? O Felipe Vicente está me dizendo aqui que não é só no Cabo Branco, não. Em Tambaú e em Manaíra está do mesmo jeito. E na rua, na ciclovia, na frente do Mercado do Peixe, é uma bagunça geral das motos elétricas que voltaram para as praias de João Pessoa. Olha que o ouvinte está dizendo aqui, o Felipe Vicente, que elas voltaram para o Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, estão andando na ciclovia, na frente do Mercado de Peixe ali, diz que é uma bagunça geral. É, toda a área da Orla ali nas calçadas, né? Ou seja, o Ministério Público acabou ficando desmoralizado aí com essa situação toda e a Prefeitura de João Pessoa também, viu? Nessa mesma tocada aí. Porque não resolve, tem que botar fiscalização, amigo. Ali só não resolve com fiscalização, com o pessoal da Guarda Municipal por lá, com o pessoal da CEMOB, tá? Se for o caso, até mutar. Não sei se essas motos têm placa. Acho que não tem placa. Não tem nem como mutar, né? Tem que ser pelo CPF, viu, André? Tem que ser pelo CPF do cara. Sete e quarenta e sete agora, Felipe. Olha, o juiz da quarta vara mista da comarca de Souza, o Agílio Tomás Marques, anulou contratos temporários e determinou a nomeação de candidatos aprovados em concurso público na Prefeitura de Souza. A decisão visa garantir a legalidade e moralidade na administração pública e solucionar a situação dos aprovados que aguardavam nomeação há anos. O prefeito lá, o Tayroni, Adel, terá que demitir aí... Fábio Tayroni. Fábio Tayroni. Uma canetada só, quatrocentos e cinquenta contratados. E aí terá que convocar aquelas pessoas que passarem em concurso para assumir os seus respectivos cargos. Ou seja, ele tava botando o pessoal lá como prestador de serviço e não chamava os concursados do concurso. Mas isso não é só ele que faz, não. Vários prefeitos fazem isso. Que sejam nomeados. Não é só ele, não. Vários prefeitos fazem isso. Fazem um concurso só para dar satisfação para o Ministério Público ou para a Justiça. E acabam colocando prestador de serviço. Porque prestador de serviço é quem dá voto. Prestador de serviço é quem fica na época de eleição carregando bandeira de candidato. Bota o carro dele nas carreatas. Não é assim, não? É assim que funciona. Mandar um abraço aqui para o Tarcísio. E ele tá me dizendo aqui, Adelto, mande um abração aí para minha mãe, Dona Zilma. Dona Zilma, que é a mãe do Tarcísio, que está aniversariando hoje. Cadê a música de parabéns para Dona Zilma, Cochinha? Parabéns para você nessa data, querida. Ok, Cochinha. Adelto, o nosso ouvinte, o Júnior dos Bancários, está lá na ladeira que vai para o Altiplano e está pedindo um passagem para dar uma recomendação para a CEMOB aí. É? Bota ele aí então aí no ar. Bom dia a todos da bancada. Júnior dos Bancários. Estou gravando esse vídeo aqui só para dar uma sugestão. Aqui é a ladeira da mata, do Altiplano, sentido Cabo Branco. Todos os dias o trânsito fica nessa situação aqui. Bem complicado. A minha sugestão é que a ladeira da orla da Santinha, pelo menos pela manhã, inverta o direcionamento, né? Que ao invés de subir e descer, ia facilitar muito o trânsito aqui. Só uma sugestão usando a audiência de vocês para que a prefeitura, alguém possa ouvir e pense em relação a isso. Lá em cima também no Altiplano, completamente parado. E aqui, ó, passos lentos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Valeu, campeão. Boa sugestão aí. Boa sugestão. Ali é um problema, viu? O trânsito ali naquela região, viu? São 100 horas e 50 minutos. Agora mandar um abraço aqui para o meu amigo Wagner da Ótica Cairóis. A Ótica Cairóis está há mais de 15 anos no mercado cuidando da sua visão. A Ótica Cairóis, lá do meu amigo Wagner, trabalha com as melhores marcas de armações e lentes do mercado. O laboratório da Ótica Cairóis é de última geração e o cliente tem a garantia de adaptação aos novos óculos. Aproveite também para parcelar sua compra em até 10 vezes lá na Ótica Cairóis. Faça como o Coxinha, que comprou os óculos dele lá na Ótica Cairóis, botou a lente também por lá. Se bem que o Coxinha botou uma lente especial para usar no computador. Funciona mesmo essa lente? Funciona, funciona. Até no sol também, ele protege também no sol. Protege no sol. Faça como o Clilson Júnior, que também fez a mesma coisa, inclusive ligou para mim elogiando lá o atendimento da Ótica Cairóis. Eu também, que acabei de fazer dois óculos lá, porque o caba que usa óculos, eu uso óculos, na verdade. Agora eu estou de lente aqui, de lente contato, mas eu uso óculos e eu comprei logo dois, porque o cara que tem um óculos só não tem óculos. Porque às vezes você perde, quebra, tem que ter um reserva, né? E eu fiz logo dois. Pereira, do mesmo jeito. Pereira tem uma coleção, tem uns dez óculos. A família toda dele faz. De Pereira também. Todo mundo faz na Ótica Cairóis. Aí do meu amigo Wagner. Carlos Magno, da Concreforte, do Tuforte, que você conhece, que é lá de Itapororoca, só faz óculos lá. Eunice, do Cicobi, só faz óculos lá, na Ótica Cairóis, do meu amigo Wagner. Tem uma Ótica que fica aqui ao lado do Mercado de Mangabeira, na Rua Lateral do Mercado de Mangabeira. E uma Ótica que fica na Epitácio Pessoa, ali no Posto 99. De fronte daquele restaurante que você almoça muito por lá, Dom Carlos, não é não? Só vive, só vive lá. Esse bicho conhece todos os restaurantes aqui da capital. Só vive almoçando nos restaurantes bons, né? 153 agora, Felipe. Abraçar aqui, Adel, tu manda um abraço aqui para o secretário Diego Fabrício, que é o controlador aqui do município de João Pessoa, e nosso amigo Branquinho. Estão no trânsito aqui, acompanhando o Paraíba agora. Diego Fabrício é o quê? O cara que guarda o dinheiro? É o controlador interno, o controle interno. Da prefeitura. Ah, é o Diego, é o Branquinho, né? É o Diego, só conheço ele como Diego. Doutor Diego. Grande abraço, Diego. Estão ligados aqui no trânsito. E só corrigir aqui, a nossa amiga Carol Fotográfica, lembrando que eu tinha citado aqui que o secretário-executivo é o Luciano Costa, na verdade é o Luciano Pereira. Luciano Pereira. Ah, deve ser primo de Admilson Pereira. Quando Pereira chegar... O Luciano com o Pereira aqui, né? É charada os dois. É, quando Pereira chegar, aí eu vou chamar a Pereira aqui, vou pedir para o Pereira convidar ele. Fábio Fagner aqui na Pop, eu acho que é o Fagner fofinho, olha só. Adelto, bom dia, aqui é Fábio, um ouvinte seu. Eu também gostaria de aproveitar esse gancho das motos, né? E que você falou aí, que voltou a assinância com a faixa, realmente é um absurdo o que está acontecendo lá. E também, aproveitando o gancho, o prefeito também pedir para os engenheiros, né? Fazer uma fiscalização lá no final do Cabo Branco, depois daquele do PIR que foi inaugurado, porque depois da última ressaca, está caindo todo o calçamento. O calçamento está todo afundado. Muito obrigado pela audiência aí. Não é possível. Será que ele vai deixar que caia e passar mais três anos para poder inaugurar uma calçada, como foi o PIR, ali no final do Cabo Branco? Então é bom que os engenheiros da prefeitura dêem uma olhadinha antes que ceda tudo lá. Ali tem muito usuário, um ponto turístico importante para a nossa capital. Muito obrigado. Valeu, Fábio. É o Fábio Fagner. Eu pensei que era o Fagner fofinho, mas não é não. Esse aqui é outro, tá? Está ligado aqui com a gente. Maísa Paulino, viu, Coxinha? Está pedindo para a gente tocar a bandinha aqui, que hoje é aniversário do maridão dela, Osmã Paulino, da Casa Nova Construção. E ela está dizendo aqui, ó, fala por favor que eu e João Rafael o amamos muito. Ah, o João Rafael deve ser o filho do casal Osmã Paulino e Maísa Paulino. O Osmã está aniversariando hoje. Parabéns. Ele é da Casa Nova Construção. Um abraço para você, Maísa. Oi. Tem uma operação deflagrada neste momento pela Polícia Federal aqui na Paraíba, viu? E é? Operação da Polícia Federal deflagrada neste momento aqui no Estado. Arrocha aí. A informação dessa operação na manhã desta quarta-feira, a informação que estamos recebendo aqui, a Operação Chery, tem como objetivo combater o abuso sexual a crianças. A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, a operação está sendo desenvolvida também em outros estados do país. Até o momento, não há mais detalhes sobre o número de mandados cumpridos na Paraíba e as cidades. Vamos aguardar aqui mais informações a qualquer momento no decorrer da programação. Olha, deixa eu falar aqui, esse negócio de pornografia infantil na internet é um negócio muito sério, muito sério. E muita gente, muita gente compartilha esse tipo de conteúdo pornográfico na internet. Preste atenção para o seu filho, preste atenção no seu filho, no adolescente que você tem dentro de casa. Ou então é melhor você conversar com ele, explicar para ele. Isso é um dos crimes, viu, meu caro Felipe? Isso é um dos crimes mais repugnantes que nós temos hoje via internet. E esses crimes, eles são monitorados, são monitorados no mundo inteiro. Quando a Polícia Federal vem fazer uma operação dessa, ela vai no alvo, porque ela já sabe quem é que está compartilhando esse tipo de conteúdo. Então preste atenção, você que é adulto, ou você que é adolescente, ou então você que é pai de adolescente, tenha cuidado no seu filho, ou você que é adulto, tenha cuidado, porque às vezes é o seguinte, você desavisadamente, você vai lá e pega um link daquele e vai ver o que tem no link. Aí são cenas de pornografia infantil. Quando você aperta naquele link para ver aquele tipo de situação, você já começa a ser monitorado pela Polícia Federal. Eu estou dizendo isso porque você pode ver na internet que hoje existe uma rede mundial também observando tudo o que você está fazendo no seu computador. E eu estou avisando aqui, porque às vezes a gente noticia aqui esse tipo de operação, às vezes é até jeito, Felipe, que não é mal intencionada, mas que vai naquela ânsia de abrir aquele conteúdo pornográfico e abre pela primeira vez, daqui a pouco abre pela segunda vez. Aí compartilha para um amigo. Aí já compartilha para um amigo. Quando menos você espera, está a Polícia Federal na sua porta. Eu estou avisando, eu estou avisando uma coisa que é séria. Pornografia infantil na internet é coisa séria. E ela vem pegar a gente de bem e gente de mal. Entendeu? Você não pode compartilhar esse tipo de link na internet, porque se você compartilhar... Nem armazenar. Nem armazenar. Você vai entrar, está certo, no, digamos assim... Na mira. No radar, na mira da Polícia Federal. Eu estou avisando aqui, eu já avisei várias vezes, toda vez que tem esse tipo de operação, eu gosto de avisar. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe de adolescente, às vezes o menino nem é mal intencionado, às vezes não é mal intencionado, mas cai numa dessa. Ele pega aquele conteúdo e dali ele já passa para frente, para os amiguinhos, para não sei o quê e tal, e daqui a pouco a Polícia Federal está na sua porta. São cento horas e cinquenta e nove minutos. Esse acidente de moto lá em Cruz das Armas, o engarrafamento está chegando lá nas Três Lagoas, viu? Estás brincando. Acabei de receber a ligação aqui do sargento Valberto, ele foi deixar a filha dele em um local, e engarrafamento gigante, chegando lá nas Três Lagoas. Então você está indo para Cruz das Armas, vá pelo Cristo. Evitar esse trecho aí, né? Thomas Jefferson, aqui na POP. Admiro demais o trabalho de vocês radialistas, pois são através de vocês que muitos desses casos, como foi o caso do Padre Adegido, que ficou vivo na mídia, em que teve alguma justiça, porque a gente está tão desacreditado na justiça brasileira, que se não acontece isso, se publiciza o crime, parece, a sensação que dá é que vai ficar impune mesmo, ou seja, por debaixo dos panos, fazem o que querem e deixam a impunidade vencer. Parabéns a todos vocês radialistas aí. Valeu, gambião. Um abraço para você. O Ricássio Cruz está dizendo aqui, que passou uma mensagem para mim, sobre essa coisa das motos ali, as motos ali na... Motos elétricas, né? Nas motos elétricas. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Porque ele geralmente faz um texto bem grande. Ele está dizendo aqui, sobre essas motocicletas elétricas, a Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Milanês Neto, elaborou uma medida provisória no qual existem conflitos de competência e inconsistência anteriormente. Posteriormente, está o Ministério Público. O município não poderia legislar sobre trânsito, mas recentemente houve uma parte do Conselho Nacional de Trânsito, a flexibilidade nesse caso em específico. O vereador deveria levar o tema para o Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão máximo normativo no Estado da Paraíba, que tem a competência legal para dirimir conflitos de competência e criar resolução para fins de fiscalização de trânsito. Bom, Ricássio, é o seguinte. O problema da população é que esse emaranhado de leis e de competência de órgão tal, para cá, para lá, não leva absolutamente nada. O que a gente quer é ação. O que as pessoas estão reclamando é que lá na praia voltaram as motos elétricas. Essas motos elétricas. O que precisa fazer é a Prefeitura Municipal de João Pessoa fiscalizar. Isso. Fiscalizando com a CEMOB ou com o BPTRAN, sei lá quem peste vai lá para fiscalizar, que fiscalize para resolver. E não deixar voltar como parece que estão voltando para lá. Pelo menos a informação que a gente está recebendo aqui é que eles estão voltando para lá, descumprindo, inclusive, aí a lei, e sei lá que molesta que tem de lei para cá, lei para lá. O que a gente quer é a efetividade da fiscalização para resolver o problema. Isso. E é fácil identificar, Adelto, porque basta ir em cima das pessoas que estão alugando essas motos elétricas ali no trecho das calçadas. Exatamente. Porque tem gente que está vivendo nisso. É uma empresa que foi montada para alugar as motos, né? Bom, são oito horas e três minutos. Agora, atenção, caminhoneiro e frotista. A STA Pneus Michelin tem duas ofertas para você com muitos benefícios. A primeira é que, se a sua bandagem está desgastada e for Michelin, você vai fazer a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça, com menor custo operacional e garantias exclusivas. Já a segunda é a recapagem Michelin Flex para todo o mix de carcaças do mercado. E aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem, também com o menor preço do mercado. Que tal? Aproveite para rodar com um produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. Entre em contato com a STA Pneus Michelin. Fale com Mário Luna pelo telefone 3515-8080. 3515-8080. Felipe, você gosta de futebol? Sim, sim, Adelto. Gosta de futebol? Assistiu ao jogo da seleção brasileira ontem? Não deu para assistir porque foi justamente no horário do panorama para a Iba. Na hora do programa, né? Na hora do programa. Brasil no primeiro tempo. Agora acompanhei depois os melhores lances e dá para sentir aí e perceber já que o Brasil está reagindo, né? É, reagiu no segundo tempo, né? Uma segunda seleção de nome, né? Porque enfrentou a Inglaterra e agora a Espanha e conseguiu pelo menos sair no empate. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo da seleção brasileira, o jogo do Botafogo hoje que vai enfrentar o Bahia aqui em João Pessoa e o jogo do 13, 13 que vai jogar lá na Bahia contra o Vitória. André Pirulito. Fala aqui na Paupe. Bom dia, Delta. Aqui é André Pirulito, Pedro Jampo. O problema todo em que esse rapaz que está fazendo isso é um empresário grande. E ele deve ter conveniência com alguém. Alguém está botando a mão por cima dele porque não tem condição. Não tem uma lei sancionada pelo prefeito e o cara burlar. Por quê? Porque tem alguém grande por trás. Aí é complicado. Ele quer estar acima da lei. Não pode. A gente tem que mandar lá na praia, na calçada, na ciclovia, no município, na prefeitura, do Estado, governo federal. E não empresário se achando que pode porque tem dinheiro. Valeu, Pirulito. Mariquinha, fala aqui na Paupe. Bom dia, Deus. Bom dia, Luciano Cochinha. Quem é Mariquinha, Luciano? Estou aqui ligadinho na Paupe. Muito bem. Pode me dizer quem é, Cochinha? Mariquinha, lá de Santa Rita. Ela tem um ponto comercial lá no Terminal Rodoviário, lá de Santa Rita. Ah, é? É. No Terminal Rodoviário? No centro de Santa Rita, é. Ah, muito bem. Mariquinha e seu esposo dela, Birino. Ah, tá certo. Achei aqui a lei, viu, Adelto? Com relação aqui aos ciclomotores elétricos aqui em João Pessoa. De fato, é lei. O prefeito sancionou a lei de número 14.878, de 11 de setembro de 2023, que proíbe a utilização e circulação de ciclomotores elétricos e motorizados nas ciclovias e calçadas da cidade de João Pessoa. Pronto. Foi em setembro de 2023. É, essa lei é de milanês, né? Milanês Neto. Não tá valendo de nada, de absolutamente nada. De autoria do vereador. Lei desmoralizada, viu? Essa daí, viu? Anderson Love, grande abraço pra você. Aproveitar aqui e registrar a audiência de Anderson Ribeiro, o Anderson Love, que mora na Alemanha. E escuta aqui o nosso programa todos os dias. Um abraço pra ele. Parabéns. Coxinha, nós vamos dar uma paradinha aqui pro intervalo daqui a pouco depois do intervalo a gente fala do futebol. Vamos falar também não só do futebol, vamos falar da área policial porque a Albemar Santos vai trazer o noticiário da área policial. E daqui a pouco também tem mais participação dos ouvintes aqui na POP. Na área policial a grande operação da polícia militar do estado da Paraíba. Será que a Albemar tá sabendo, Coxinha? Tá sabendo, não tá? Acordou hoje três e meia. Hoje ele acordou cedo, daqui a pouco o que ele fala aqui no programa. Estamos apresentando Paraíba Agora. Comando Tia Delton Alves e Edmilson está acabando. São os últimos dias. Aproveite agora as super ofertas do Armachem Paraíba. Tem bicicleta Caloiar o vinte e nove com freio a disco por apenas oitocentos e trenta e nove. Com seu casal com bolos enxacadas é só dez e oitenta e nove e noventa. Arvalho de cozinha fica só doze e cinquenta e cinco e noventa. Pretadeira da grande é apenas dez e vinte e dois e noventa. E o Smartphone Samsung A15 com super memória de duzentos e cinquenta e seis gigas é só dez e cento e vinte e nove e noventa. Vem pro Armachem Paraíba Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira Visite nossa agência na Rua das Trencheiras cento e quatro centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem Cicobi mais que uma escolha financeira Caminhoneiro e frotista A SPA Bneus Michelin tem muitos benefícios pra você Se sua bandagem está desgastada e for Michelin faça a recapagem Michelin Premier que otimiza a vida total da carcaça tem menor custo operacional e garantias exclusivas Para as demais carcaças faça a recapagem Michelin Flex e aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem Aproveite para rodar com produto de qualidade processo industrial de excelência máximo rendimento quilométrico consultoria em gestão de pneus excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços STA Pneus Michelin telefone 3515 8080 Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento Oca telhas produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil converse com seu engenheiro arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca telhas maior resistência menor peso por metro quadrado melhor conforto térmico ideal para projetos de energia solar garantia de 20 anos e várias opções de cores e mais custa menos do que telha comum a Oca telhas de cimento ainda respeita o meio ambiente pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção dê mais beleza ao telhado da sua casa instale Oca telhas de cimento procure sua loja de confiança e peça Oca telhas no Instagram arroba Oca telhas vendas pelo Wats 83 98201 2220 e aí e aí Na hora de trocar o óleo do seu carro, você já parou para olhar o tipo de óleo que estão colocando no motor? A partir de agora, preste atenção, exija GT Óleo. GT Óleo é óleo de qualidade, protege por inteiro o motor do seu carro. Caminhoneiro, motorista de automóvel, motociclista e industrial. Na hora da troca de óleo, exija GT Óleo. Distribuidor oficial, Paraíba, Rio Grande do Norte. STA Caminhões. Telefone 8335158080. Tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste do Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Preencha o vazio de comunicação que habita em você. Sinta a liberdade de absorver o conteúdo que desejar. O que há de melhor na Paraíba para o mundo. Mangaba Cast. Lugar de bate-papo, informação, conhecimento e descontração. Gostou? Gostei. Valeu, coxinha. Tamo junto, viu, meu irmão? Mangaba Cast. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e contatos. Siga o nosso Instagram também, arroba Mangaba Cast. Mangaba Cast. Revelando que a Paraíba tem de melhor. Com Adelto Malves e Marcelo Cruz. Está acabando. São os últimos dias. Aproveite agora as super ofertas do Armagem Paraíba. Tem bicicleta Caloiar 29 com freio a disco por apenas R$ 839,00. Com seu casal com bolas enxacadas, é só R$ 10,89,90. Armalho de cozinha fica só R$ 12,55,90. Pretadeira da Grande é apenas R$ 10,22,90. E o Smartphone Samsung A15 com super memória de 256 GB é só R$ 10,129,90. Vem pro Armagem Paraíba. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista. A STA Bneus Michelin tem muitos benefícios pra você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça. Tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex e aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria e gestão de pneus, excelente potencial de... Informativo e opinativo, como sempre. Oito horas e quatorze minutos pontualmente, oito e quatorze horas certa do Cicobi Centro Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Vá lá na Rua das Trincheiras, 104 Centro, e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Massa demais, viu? Oito horas e quinze minutos, agora oito e quinze. Agradecer aqui ao pessoal que está escutando a gente aqui. A escuta não, é assistindo, né? Pela plataforma aqui do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, viu? O governo de Lula, viu, meu caro Felipe França? Eu esqueci de dizer isso aqui na primeira hora do programa. Na primeira e na segunda, que a gente já vai entrando, na terceira hora do programa. O governo federal aprovou o uso do FGTS Futuro para aquisição da casa própria, viu? O trabalhador de carteira assinada, viu, seu Coxinha? Que recebe até dois salários mínimos, que não é o caso de Coxinha, poderá em breve usar os depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para adquirir a casa própria. O Conselho Curador do FGTS aprovou a regulamentação FGTS Futuro para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Olha aí. É o governo de Lula tentando aí chegar mais próximo das pessoas para ver se melhora a imagem do governo. que está ruim, viu? A imagem do governo está ruim. Essa que é a verdade. Oito horas e dezesseis minutos agora. Oito e dezesseis, meu caro Felipe. O Botafogo, tu está sabendo que o Botafogo vai jogar com o Bahia hoje aqui, né? Hoje, Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, vinte e uma e trinta. Vinte e uma horas e trinta minutos vai ser o jogo. Às nove e meia da noite. Acho que é porque o jogo vai ser televisionado. E aí por isso que colocam o jogo. Nove e meia da noite. Para você ir para lá nove e meia, vai chegar em casa quase uma hora da manhã, né? Para assistir o jogo, né? É por isso que o povo não vai para o estádio, né? E o treze joga lá na Bahia contra o Vitória da Bahia. O treze de Campinas. Copa do Nordeste com rodada completa hoje, viu, Adel? É verdade. Rodada completa. Vai ter jogo para caramba hoje na Copa do Nordeste, né? E a seleção brasileira, hein, meu nobre? O que foi que você achou? Olha, foi em busca do resultado ontem, né? Foi em busca do resultado. Você assistiu só aos lances depois? Só aos lances. Começou aí perdendo por dois a zero. Conseguiu fazer o primeiro ainda no primeiro tempo. E depois conseguiu empate. Hendrik, mais uma vez, entrando no segundo tempo e já empatando aí, ajudando a nossa seleção brasileira. O garoto está se destacando, viu, Adel? É, agora eu vou dizer um negócio para você. Esperar que ele continue nesse ritmo. Mesmo sendo um amistoso, né? Porque é um amistoso entre duas seleções campeãs do mundo, né? A Espanha, que estava com seu time completo, um time renovado, inclusive. E o Brasil, né? Que levou também seus melhores jogadores no momento. Se bem que tem jogador ali, viu? Que eu acho que nem no meu campinense jogava. Não deveria estar jogando, viu? O cara botou um lateral esquerdo. Acho que é o Wendel. O nome do lateral esquerdo. É o amigo. Um lateral daquele, viu? Na seleção brasileira. Eu já vi que está faltando lateral esquerdo no Brasil. Está mesmo, faltando lateral esquerdo e lateral direita. Aquele Danilo. Eu não sei que danado é que os técnicos levam ele para a seleção brasileira, né? Que é o outro cabra. Não dá um passe certo. Aquele Danilo já ganhou tanto dinheiro na vida dele jogando lá para o lado da Europa, na Itália. Parece que ele joga na Itália, na Juventus. Ele jogava na Juventus. Nem se joga mais. Não era mais para a seleção brasileira. Não tem condição, não. Ele não tem condição mais de jogar na seleção brasileira. Mas, enfim, no segundo tempo, eu assisti o jogo todo. Quando eu estava em casa, eu assisti o jogo todo. No segundo tempo, a seleção melhorou. Melhorou. Eu acho que o Hendrik, ele tem estrela. Realmente vai ser um grande jogador. Esse cara vai dar certo. É um dos jogadores. Se chegar lá e não se contaminar com o Neymar, com aquela turma lá, ele vai dar um grande jogador, realmente. Espera que ele não tenha esse mesmo comportamento de Neymar, né? É, que era um gaiato, um palhaço no futebol, né? O do próprio Robinho, que hoje é um péssimo exemplo, né? É um péssimo exemplo. É, exatamente. O lateral direito, Daniel Alves, outro mau exemplo, né? Até aqui, Adelto, ele não tem tido esse estilo, jeito de bocista, não. De bocista, não. É, mas é o seguinte. É que ele vai pra cima. Eu espero que, realmente, a seleção melhore aí sob o comando do novo técnico. Agora, eu não sei como é que o cara, um jogo daquele, mesmo sendo amistoso, o cara convoca um árbitro daquele pra ser o juiz de futebol daquele jeito. Porque, primeiro, o jogo não tinha o VAR. Não tinha o VAR. Aí, ele marcou dois pênaltis contra o Brasil, que se fosse aqui com os árbitros do Brasil, jamais seriam marcados, a não ser que o árbitro tivesse sido comprado. Porque aquilo não é pênalti pro cara marcar, né? Dois pênaltis que ele marcou pra Espanha, dois pênaltis que, na minha opinião, não houve. Tá entendendo? Mas, sabe como é, né? Jogo FIFA, não sei o quê, tem muito dinheiro pelo meio, muita propaganda, aquela coisa toda, né? São 8 horas e 21 minutos agora, 8 horas e 21 minutos. Claudionor, meu amigo Claudionor, do Sindicato das Autoescolas. Quer falar aqui na POP? Bom dia, Deus. O Conselho Estadual de Trânsito e o Contradifico são os órgãos normativos, consultivos e de coordenadores dos estados e do Distrito Federal, responsáveis pelas consultas relativa à aplicação da lei. O município, o papel do município é justamente dentro de quem é aqui no trânsito, certo? Ele está, é responsável, é, a responsabilidade da Prefeitura Municipal é de fiscalizar, fiscalizar as inflações de circulação para o estacionamento, assim como construir e manter sinalização em vias públicas. Então, dentro do sistema nacional, a competência de legislar sobre lei, nessa questão, é o Conselho Nacional e os conselhos estaduais. Então, já foi debatido no Conselho que muita gente não sabe que o Conselho Estadual é o órgão máximo do Estado, certo? Inclusive, nós temos a presença lá do Ministério Público, certo? Na questão da municipalização do trânsito no Estado, mas essa questão da moto já foi discutida na última reunião, certo? Do CETRAN e do Dr. Carlos Pereira, a preocupação dele é que é nessa questão dessas motos, não só da moto elétrica, como também do número de acidentes de moto que aumentou assustadoramente no Brasil e na Paraíba. Então, é preciso, na próxima reunião, nós vamos colocar isso em pauta, para ser discutido essa questão dessas motos elétricas que estão descumprindo a lei. Valeu, Claudionor! Mandar um abraço aí para o meu amigo Claudionor. Gente boa esse cidadão, apaixonado pelo Botafogo, aqui de João Pessoa, e ele é proprietário da Autoescola Talentos. Conhece tudo de legislação de trânsito. Cadê, Coxinha? Você não foi fazer as aulas, não, com ele? Vou, sim, vou fazer. Deixa eu me... Ah, Coxinha. Vai lá que ele consegue uma bonificação para você, Coxinha. Vou, sim. Viu? Claudionor é muito gente boa. Tem uma autoescola ali na... João Machado. Acho que ali é João Machado, né? João Machado. De frente do antigo Bom Preço. Isso. E tem também uma outra autoescola dele que fica lá no Cristo. Né? E ele ensina o Caba como Coxinha a dirigir. Coxinha não sabe dirigir. Só sabe dirigir moto. Só sabe pilotar moto. Você tem a carteira A. A. De moto, né? Isso, isso. A B você não tem. Não tem. E Coxinha quer tirar a B, viu, Coxinha? A B, é. Se pegar uma chuva dessa aí você não consegue... Você tem... Se locomover. A e B. A e B. Isso. Você já dirigiu moto? Já teve moto? Já também. Lá em Rio Tinto andava sem capacete? Isso, não tem que ser no capacete. Deixa de onda. Me engano que eu gosto. É, me engano que eu gosto. No interior ninguém usa capacete. Ninguém usa não. Deixa eu dizer um negócio aqui. Eu vou ser sincero. Eu pago por ser sincero. Viu, bicho? Eu vou pagar por ser sincero, viu? Não me levem a mal não, meus amigos que fazem parte desse conselho de trânsito aqui de Jô Pensei. Esse conselho estadual. Mas esse conselho não serve pra nada. Viu, bicho? Eu vou dizer um negócio pra tu. Eu tô vendo aqui que a previsão de multa pra condutores de ciclomotores é de mil reais. Me desculpem, meus amigos, porque eu tenho os amigos lá. Ricasso é meu amigo. Ricasso e o Cruz é meu amigo. O Claudio Nô também é meu amigo. Eu gosto muito dele. Quando eu fui pego dirigindo com a carteira fora da validade, eu corri pra lá. Ele resolveu tudo pra mim. Ele é meu amigo, entendeu, coxinha? Mas esse conselho não serve pra pôr, né? Entendeu, cara? Eu não tô dizendo isso aqui, não é maldade contra as pessoas, não. Sabe o que que é? Pronto, o próprio Ricasso tá me dizendo... A demanda é grande, Adel. É muito piloto de moto. Deixa eu falar. Negócio de demanda. O Ricasso Cruz, ele tá me... Digamos assim, me esclarecendo Qual é o grande problema que tem pra você fiscalizar essas motos que ficam, essas motos elétricas que ficam na praia, andando dentro das ciclovias. Ele tá dizendo aqui. Dizia, Adelton, pra ter força legal de fiscalização, é necessário resolver um problema. Esse tipo de veículo... Viu, Felipe? Esse tipo de veículo não tem placas. Não tem registro. Ou qualquer tipo de licenciamento. Tá certo? E assim, haverá irregularidade na fiscalização que ficará inócua por parte da CEMOB. Esse é o grande problema. Quer dizer, a CEMOB não tem como fiscalizar porque essas motos elétricas não têm documento, não têm registro, não têm licenciamento nenhum. Tá entendendo? Aí os caras chegam e botam lá. Não acontece nada. Entendeu? Então, tá aí o problema. O problema é esse. Tá entendendo? Por isso que estão desrespeitando a legislação. É desrespeito porque não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em absolutamente nada. Entendeu? Fala aí, Felipe. Fala. Com relação à resolução 996, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, em sua resolução, tá aqui a informação, são permitidas bicicletas elétricas de potência máxima no motor de 350, mas... Mas não dentro da ciclovia, pô. Ciclovia não é pra moto elétrica. E fala em velocidade máxima, mas é como você diz. Ciclovia é pra bicicleta. De fato, não tem aí a placa, né? Pra identificar fica difícil. Ele me tá dizendo ciclovia é pra bicicleta, não é pra moto elétrica, não. E aí, Jô Hilton Costa, meu amigo Jô Hilton Raposeiro. Eita, nossa raposa tá ruim, viu, Jô Hilton? E ele tá me dizendo aqui, se conselho fosse bom, seria pago. Mas esse conselho que o povo participa aí, o povo ganha dinheiro. Não sei se esse, né? Olha, é complicado, viu, amigo? E quanto mais conselho tiver, pior, viu? Bom, são oito horas e vinte e oito minutos. Eu não sei se é porque eu tô ficando velho, tô ficando descrento das coisas, entendeu, Cochinha? Eu sempre digo isso, eu tô ficando velho, aí tô ficando descrento. Muita coisa que eu queria ver funcionando, não consigo ver, aí eu tô deixando pra lá. Isso eu chamo de sincericídio. Sincericídio. Agora o cara paga um preço alto por isso, viu, Cochinha? Olha aqui, outra sincerona aqui, viu? Da turma do sincericídio aqui, Jura de Mangabeira. Eita, Cochinha, ó. Olha, Adelto, bom dia pra toda a tua equipe aí, todos os teus ouvintes. Eu vou dizer uma coisa a tu, eu sou sincera, muito sincera. Olha aí. Eu gosto muito dos teus comentários, porque tu sabe comentar. Essa é a história de minha casa, minha vida, Adelto, pelo amor de Deus, Adelto. Isso é uma enganação, Adelto. Tu compra um apartamento, tu paga dois, meu amigo. E esse plano não é de hoje nem de ontem, não. Faz anos que eles inventaram isso aí, botaram de gola baixo pro povo, e o povo vai comendo, vai engolindo. Aí, de, ah, mulher, eu compro a minha casinha. Meu amigo, você passa 30 anos pra pagar um apartamento. Você compra um apartamento de 140, 130 mil, passa 30 anos, paga 360 parcelas. As parcelas lá em cima. Meu amigo, isso é enganação. Ciro Gomes, batia nessa tecla, Ciro Gomes. Você compra um carro, você paga dois. Meu amigo, isso não é forma de ajudar pobre, não. Esse negócio, minha casa, minha vida, isso é enganação. É melhor você juntar o dinheiro e comprar a vista. Ou fazer por outro sistema. Porque existe outro sistema aí. Se você pesquisar, você acha. Aí, o povo diz, mas o banco do governo ajuda os pobres. Ajuda não. Esse governo que tá aí não ajuda ninguém, não. Se ele ajudasse os pobres de verdade, ia pesquisar não tava do jeito que tá, lá embaixo. Aí, o povo diz, Ciro Gomes, Ciro Gomes tem uma proposta pra acabar com isso. Mas o povo não quis ele. Ah, porque ele é doido. Não, mas eu prefiro os doidos. Os doidos são bem mais inteligentes do que os Doutorzão aí. Está vendo, Gomes? Olha, o... Adelto, é o mar... A jura tá contra o Minha Casa, Minha Vida. É o mar, Holanda. Tá dizendo aqui, multa pelo CPF do condutor. Caso não pague, se for pego outra vez, paga dobrado. É o que tá dizendo aqui, é o mar. Não pode não, porra. Não pode. Não pode não, Adelto. Não pode não, não pode não. Multar pelo CPF? Não pode não, porra. Não inventa mais lei do que esse povo já tá inventando. É o mar, Holanda. Tem que colocar o CPF na placa. Ó, não inventa mais lei que já tem lei demais, cara. Tudo tem lei. Ó, agora mesmo tu disse aqui que tem uma lei querendo gratuidade pro povo que tem câncer, pra andar no zoninho de graça. E agora vai dar molesta, porque agora daqui até junho, aí é vereador, é deputado fazendo lei, é lei que só aperte, porque eles querem mostrar trabalho. Entendeu? Tu vai ver a quantidade de lei que tu vai ler aí, bicho. Vai ser lei demais. Ó, teve um deputado aí que inventou uma lei, ou depois vou até estudar isso melhor, inventou uma lei que não pode agora deixar as crianças nos condomínios. Nos condomínios. Rapaz, o condomínio lá, o meu condomínio, tá parecendo um deserto. De noite era uma coisa linda, os meninos jogando futebol na quadra. Não, encheram. Eu tô te dizendo, eu vou dizer um negócio pra tu, bicho, bicho. Tá um negócio chato viver, viu? Nesse mundo velho de Deus que a gente tá vivendo, viu? A lei é de autoria do deputado Felipe Leitão. Foi ele que inventou isso, eu vou ler depois melhor essa lei. Pois eu cheguei lá no condomínio, tá cheio de aviso que o síndico botou lá, dizendo que as crianças abaixo de 12 anos não podem mais descer sem os pais. Aí o cara passa o dia todinho trabalhando, entendeu? Quando chega de noite que é a hora de descanso, aí o menino quer descer lá pra quadra porque tem uma quadra que funciona lá à noite, até 10 horas da noite, pois ontem não tinha um menino na quadra. Vai terminar a criançada fazendo protesto aí, viu? Não, a criançada vai fazer protesto e vai fazer baderna dentro de casa. Ou então vai ficar num computador. Ao invés de ficar na quadra brincando com outras crianças, socializando, vai ficar em casa num computador. Tu não tá vendo que isso é uma lei, bicho? Eu vou lhe contar um negócio, viu isso, cara? Eu vi isso, passou, eu não comentei ainda, mas tô comentando agora. Mas ainda vou trazer esse assunto pra cá. Isso é uma lei bestial, cara. Me desculpe. Tá entendendo? Porque, olha, a gente paga caro pra ter um condomínio, pra ter segurança dentro do condomínio, entendeu? E a gente paga caro. Quem mora em condomínio sabe disso. Pois os condomínios, tudinho agora, tão fazendo isso os síndicos. Botam lá uma lei dizendo que lá não pode criança abaixo de 12 anos brincar na quadra, pô. Nas áreas comuns, né? Nas áreas comuns do prédio. Aí você chega lá, tá a quadra sem ninguém, não tem um menino, outro lá, rapaz. Tô, da noite, eu ficava olhando na quadra, os meninos brincando de futebol, jogando pra cima, pra baixo, bola, briga, não sei o quê, porque sabe que é assim mesmo, né? No condomínio, um conhece o outro, o vizinho conhece o outro, faz uma interação. Até isso tem uma lei agora proibindo. Tu acredita no negócio desse? Meu amigo, rapaz, olha, eu vou lhe contar uma coisa, viu? Tá ficando difícil, viu? Olha, o Severino do Cuiar, eu acho que tá aí aniversariando aqui, tá lembrando aí. Pois é, o X estreou aniversário dele. Ele disse, toca a bandinha aí, tá 5.3 hoje. Pronto, Severino do Cuiar, grande abraço, meu irmão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, crianças até 12 anos, não poderão ficar desacompanhadas em áreas comuns dos condomínios da Paraíba. Define nova lei. Eu não tô dizendo, eu acho que eu vou vender meu apartamento, porque meu menino tem 12 anos. Eu vou vender, porque eu comprei lá, pra um menino brincar na quadra, e tomar banho de piscina, quando ele quiser, e tal, aí não pode mais agora, não pode mais. Um menino, 12 anos, meu menino já sabe de tudo. E essa lei já foi aprovada, já foi sancionada, verdadeiro? Não, eu vou lhe contar um negócio, bicho, tá difícil, eu vou lhe contar um negócio, tá ficando, e vai ficar pior, viu? Vai ficar, daqui a pouco eles vão fazer uma lei que você não pode descer mais no elevador do prédio, tem que andar pela escada. É, vai ter uma lei assim, tá com a porra, porque se andar no elevador, vai andar junto com uma outra pessoa, né? Aí você vai ter que andar pela escada. Puta que pariu, bicho, esse cara tá inventando coisa demais, bicho. Ó, Leandro Fernandes, ele tá aniversariando, não, ele não tá aniversariando, não, ele tá completando hoje, dois anos e dois meses de casamento com a esposa dele, a advogada Renilda Nóbrega, e ele quer que a gente toque a bandinha, aí, pros dois anos e dois meses de casamento dele, viu? Toca, Coxinha. Toca uma música diferente, Coxinha. Essa é mais animada, viu, Adel? É, pra frente aí. Eita! Pois é. É, eu mesmo, tá, eu tô, não sei não, eu tô ficando muito enjoado, não sei como é que o povo ainda tá me tolerando ainda, mas é verdade. Não, é sério mesmo, bicho, eu tô ficando, tô ficando intolerável também, né? É, são oito horas e trinta e seis minutos, agora, oito e trinta e seis. Abraçar aqui no caminho já, lá do Vale do Mamanguape, o nosso companheiro de bancada, o Napoleão Soares, viu? Tá indo lá no Vale, e tá ligado aqui no programa, hoje ele vai rodar aí mais de quatro municípios, viu, Adel? Quem? Lá na região, Napoleão Soares. Eita! Tá na escuta do programa. Atenção, prefeitos! Napoleão roda, ele roda mesmo. Um abraço aí, o Napoleão Soares. Você tava na Assembleia ontem? Sim, sim. É? Acompanhou lá a aprovação do título de cidadania paraibana pra Michele Bolsonaro? Isso, Adel? Quem foi que apresentou isso lá? Você que tá indo, pronto, tem outra coisa que eu não tô mais querendo ir lá na Assembleia? Olha, na verdade, aqui eu fiquei apenas, antes da aprovação do título, né, peguei apenas essa parte aí da CCJ, e depois me retirei lá do local, mas a Assembleia... Foi aprovado só na CCJ ou foi aprovado lá no plenário? O PL do... Sobre com relação à proposta da oncologia, aprovado na CCJ, aí o título foi no plenário. No plenário. Pronto. É, meu irmão, tá complicado. Oito horas e trinta e sete minutos agora, Flávio Fernandes tá pedindo aqui pra participar do programa. Fala, Flavio. Bom dia, doutor Adelto, bom dia a todos. Olha, nós estamos aqui na zona rural de Cruz do Espírito Santo, distrito de Maçangana 3, onde o homicídio foi registrado agora há pouco, doutor Adelto. A gente chegou aqui, apenas a polícia militar tá no local, e nós somos a primeira equipe de reportagem a estar aqui, acolhendo essas informações pra levar pra você que nos acompanha. Eu cheguei neste momento aqui, o clima é de promoção, apenas a viúva está aqui lamentando, assim também como alguns vizinhos que a amparam. A informação é que um homem chegou aqui para trabalhar, ele agricultou, numa espécie de rancho, uma casinha, um casebre feito só para apoiar durante o dia, enquanto tá aqui no roçado trabalhando. Ele chegou num carro quando foi surpreendido por homens que chegaram armados e meteram bala. O homem foi assassinado a tiros e ainda é desconhecido a motivação, assim também como a autoria deste crime, que agora é que tá repercutindo aqui, moradores estão chegando nesse momento, é tudo muito novo ainda, poucas informações, até a população está chocada, porque é um povoado que não registra eventos como esse, crimes como esse, rotineiramente. É algo que acontece esporadicamente, e não com tanta frequência, viu, doutor Adel? A gente tá por aqui. Se você tiver uma fotinha aí e pegar a internet por aí, mande pra gente, né? Pega não, pega não, é por isso que eu tô ligando direto, não liguei nem pelo WhatsApp. É um absurdo, né? E em cima aqui de João Pessoa, porque Cruz do Espírito Santo, é em cima de João Pessoa, é na região metropolitana, né? Salve, Miguel. Ô, 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 Flávio Fernando, Massagana aí que você tá, fica perto do, do Greenville, é isso? Isso mesmo, antes do Greenville. É, antes do Greenville. Deixa eu tentar mandar aqui, deixa eu mandar aqui a foto. É, manda aí. Deixa eu ver se chega aí, vem aí, Cochinha. Se chegou aí, Cochinha. Pega um fio da Telpa, antigamente era Telpa. Pega um fio. Pega outra, Cochinha, se chegou aí. Pega aí, pega aí, Cochinha diz que tá vindo, tá vindo, viu? Tá vindo pelo fio da Telpa. Pronto. Lembra da Telpa, não é do seu tempo. Chegou. Chegou. Chegou, viu? Pronto, pronto. Passa o fax. Passa o 3G, pra garantir, eu preferi ligar direto. Eu preferi ligar direto. É, muito, muito bem. Passa um fax aí, quando tiver um... Pronto, eu faço um sinal de fumaça daqui, é perto daí, dá pra ver. Dá pra ver. É uma bicha. Eu sigo por aqui, já dando essa informação em primeira mão, a única reportagem no local, a população tomada aqui com essa notícia, pelo que a gente vê que era uma pessoa benquista, muita gente aqui se solidarizando, amparando a viúva, ele tinha vindo trabalhar hoje pela manhã, quando chegou aqui neste local, foi surpreendido pelos algozes, pelos atiradores, por esses homens que ainda não se tem a identidade, assim também como a motivação deste crime, viu? Tá bom, meu irmão, grande abraço pra você, eu se eu tivesse dinheiro, eu deixava o Flávio trabalhando 24 horas pra mim, não liberava ele pra televisão, ele é muito bom, viu? E sabe dizer as coisas, sabe? Ele tem faro de notícia. É ligeiro, homem. É ligeiro e tem faro de notícia, tem mais, viu? Aí se for o caso, ele falava pro telefone, se não tivesse telefone, ele dava uns gritos e lá pra cá. Não gritava. Era. Ele não... Notícia é com ele mesmo, é um dos melhores. Flávio, grande abraço, meu irmão, muito obrigado, vice. Conta comigo, você é parceiro. É, valeu, cara, um abraço. Ó, tão me dizendo aqui, vice, Felipe, a Delton, é um Bruno, que eu não sei se esse Bruno é advogado, não sei, ele tá me dizendo, a Delton, essa lei que a gente falou agora há pouco dos condomínios, né, que o pai tem que acompanhar a criança, tu já imaginou, pra área comum do prédio, aí tá dizendo aqui, a Delton, essa lei só vai estar válida daqui a seis meses. O deputado Valder Virgulino está tentando revogar esse artigo das crianças não descerem desacompanhadas. E ele tá dizendo aqui pra mim, é um absurdo essa lei, o Bruno é quem tá dizendo aqui, deixa eu ver se esse Bruno aqui é advogado, não sei, não sei se ele é advogado, mas tem cara de quem é advogado, pela cara aqui é advogado. Fala aí, meu cara. Olha, só informando aqui, Delton, com relação ao título de cidadã paraibana Michele Bolsonaro, a propositura é de Valder Virgulino, viu, deputado aí do PNR. Foi ele que aprovou lá, né, ele agora tá, ele agora tá, ele tirou uma foto com ela, ela é muito bonita, eu vi uma foto dele com ela, ele tava ao lado dela, ao invés dele botar a mão assim, né, nas costas dela, respeitosamente, né, ele ficou todo assim, né, Duda Canhada, Duda Canhada, acho que ele tava com medo de Bolsonaro, Bolsonaro tava lá por perto, ele ficou com medo. São 8h42, agora Ruth e Mary, na pop. Bom dia, meu amigo Adelto, povo aí da bancada, rapaz, olha, é de dar a pessoa ficar indignada, né, certas leis que tem nesse país. Tanta coisa importante pra ser feita, pra ser reivindicado, coisa mais de relevância, entendeu, ele se preocupa, né, esses legisladores, que eu não sei de quem foi essa inteligência rara aí, dessa lei, de onde é, de onde veio, tomei por fora ainda, só sei que eu escutei isso aí, achei um absurdo. A gente tá vivendo numa época numa época de filhos dos quartos, né, que as crianças não brincam mais, não interagem mais, no nosso tempo a gente brincava, pega, pega, era no mato, era brincando, era de baleadeira, eu pelo menos fui assim, é menina, mas fui criada assim, desse jeito. aí agora, chega um não sei quem, uma pessoa dessa, com imbecilidade dessa, bota uma lei dessa, as crianças sem poder brincar, você não pode mais morar em casa, porque não tem condição, a criança não pode brincar na rua, e dentro do seu prédio, que tem uma área de lazer, pronto, agora, agora as crianças não podem brincar. Que país é esse, rapaz? Me explica aí, eu vou dizer, é de indignar, viu meu companheiro, viu meu amigo? Valeu. Bom dia, tô aqui sem acreditar uma coisa dessa, eu já tinha visto essa história, mas eu tô vendo que agora ela é de verdade, é um absurdo. A lei é de verdade. Vergonhoso. É, a lei é de verdade, sim, a Filipe tá aqui, acabou de, de ler aqui, a lei é de verdade. Foi aprovada na semana passada, é, na Assembleia Legislativa da Paraíba, eu fui criado, de autoria do deputado Filipe Leitano. Eu não sei se esse é o caso, viz, Filipe? É, eu fui criado no meio da rua, sabe? Sim, no meio da rua, meu menino vai correndo na rua, tomando banho de rio, entendeu? Tomando, é, naquela época a gente tomava quissuco, que era quissuco, com pão, a gente comia no meio da rua. Com envelope você fazia dois litros de suco. Era dois litros de quissuco, não era, Cochinha? E eu tô vivo até hoje, nunca teve essas frescuras, eu, 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 eu jogava bola numa praça que tinha defronta da minha casa, lá no Maranhão, chove pra caramba, e vinha, quanto mais viesse de chuva, melhor, a gente achava melhor, porque mais lama tinha, né, pra gente jogar. Hoje os meninos, meu amigo, você não pode mais nem, nem levar um menino pra jogar bola numa praça, você não pode mais, porque tudo tem lei agora. Ah, rapaz, eu vou lhe contar um negócio, tá ficando difícil, viu? Fernando Fraga, aqui na Pó. Bom dia, Adelto, bom dia, coxinha, bom dia a todos aí, que fazem a bancada aí do Paraíba agora. Adelto, eu li rapidamente, essa vez, sobre a questão das crianças, ser proibido na área de condomínio, o que eu vi é que não podem ficar sozinhas, não é que elas são proibidas de ficarem na área de lazer, tem que ter um adulto, acho que alguém fiscalizando pra que elas não fiquem em sono, algo desse tipo. E assim, não é o síndico, entendeu? É porque é uma lei e o síndico responde civilmente, então, infelizmente, como é lei agora, o síndico tem que proibir, entendeu? Mas, pelo que eu vi, não é proibir as crianças de brincar, elas podem, mas tem que ter um adulto por perto, entendeu? Pelo que eu entendi na lei, é isso aí, beleza? Um abraço. Polêmico, né? Polêmico, imagina, toda vez agora que o meu menino descer, eu vou ter que ir lá olhar pra ver se tem um adulto, ou eu vou ter que descer pra tomar conta do filho dos outros, quem tiver seus filhos, que tome conta dos seus filhos, né? Eu vou estar tomando conta de filho dos outros? Né? Então, se o meu descer, eu vou ter que ir, se o de Felipe descer, vai ter que... Eu tô falando de quem mora em prédio, é? Mora em prédio, eu moro num prédio, tem... No meu prédio tem 52 apartamentos, no meu prédio, de um lado de uma das torres, na outra tem mais 52, só tem uma quadra pra esse povo todinho, imagina os pais tudo descendo lá pra baixo, hein? Pra poder olhar seus filhos. Lembrando que essa lei ainda é mais ampla, viu, Adelto? Os condomínios são obrigados a implantar agora telas, grades de proteção, muros, pisos antiderrapantes, divisórias, fechamento de valas e buracos, colocação de proteção de antifogo na rede elétrica e qualquer outra medida que possa evitar acidentes em áreas comuns de edifícios. É o que diz aí a lei. Aí tudo bem, ter esses cuidados pra não acontecer acidentes com as crianças, beleza, tudo ok. Agora esse negócio de pai acompanhar filho, menino de 11 anos de idade, 12 anos de idade, não sei o que, não sei não, viu, Felipe? Gildasso Araújo, aqui na Pau. Bom dia, Adelto, Coxinha, o novo colega que está substituindo Pereira, a todos os ouvintes, em relação a essa questão aí desse assassinato na zona rural, isso aí pode haver vários motivos, mesmo sendo motivos banais, mas infelizmente hoje qualquer coisa é suficiente pra pessoa ser morta. Então pode ser briga por terra, pode ser uma briga de bar que aconteceu, pode ser questões de pegar um dinheiro emprestado com a geota, dever a geota, são inúmeras coisas que podem acontecer em zonas como essa, distante da violência da cidade. Eu não estou dizendo que aconteceu, infelizmente essas situações estão acontecendo de muita frequência, mas pode ter sido um desses casos aí também. A polícia vai investigar, ou pode ser também como o que está acontecendo sempre agora, a pessoa foi morta por engano, seria uma outra pessoa e virou moda agora. Bom dia a todos, até mais. É o seguinte, quem tem que dizer o que aconteceu é a polícia, que é a polícia judiciária, que é ela quem vai fazer a investigação sobre esse caso, e outros que existem aqui na Paraíba. Ó, Felipe, deixa eu dizer aqui, eu estou danado da vida, é com um recifense, viu? Então, o cidadão ganhou 118 milhões de reais, de uma vez só. Na mega, ontem, né? Na mega cena. Está milionário. Não, esse aí, meu amigo, não sei não, ele vai direto para o céu sem dar um catabir, viu? Olha só, ele venceu, e segundo a informação da Caixa Econômica Federal, ele jogou um joguinho só, foi um jogo simples, não foi bolão, não, porque às vezes tem um bolão, né, que divide ali para 6, 10, 20 pessoas, sei lá. Esse não, ele ganhou sozinho, ele fez um jogo simples de 6 números em uma lotérica lá da capital pernambucana, ele levou sozinho o prêmio de 118 milhões de reais. É um dinheiro aí que só na poupança ele vai ter aí, meu amigo, dá para viver aí para o resto da vida. Não, eu nem mexer no dinheiro, para deixar lá e viver só da poupança, era. Túlio, ou Rúlio, ou Alberto, não sei, aqui na poupa. Adelto, bom dia. Sou ouvinte de vocês aí há sede, há muito tempo. Adelto, isso é uma vergonha, cara. Esses caras, a turma, essa turma não tem o que fazer mais, não. Como é que faz uma lei dessa, cara? Por que não faz uma lei contundente em relação a estrupador, criminoso? Por que não é aquela situação daquela menina lá que o camarada chega com revólver, rende o rapaz para levar o carro do rapaz e acaba matando o rapaz. O rapaz perde, pelo amor de Deus, para ele não atirar. Ele acaba atirando na cabeça do rapaz, a menininha fica desesperada. Por que eles não procuram uma lei para punir vagabundo? Por que? Eles têm medo, né? Eles têm rabo preso, né? Têm medo de ser os primeiros a serem presos, né? Cria a lei para prender vagabundo, cara. Valeu, cara. Esse aí, eu acho que o nome dele é Alberto. Acho que o nome dele é Alberto. Rúlio, Alberto, alguma coisa. É porque tem muita gente comentando aqui, e eu talvez não tenha tempo de colocar todos os áudios aqui, mas tem muita gente comentando aqui sobre essas leis aí que estão imprimindo aqui agora na Paraíba. Deixa eu ver aqui. O Emmanuel Lucena está querendo falar aqui na porta. Bom dia, Adel. Tudo bem? Tudo. Essa legislação que o deputado Felipe Leitão aprovou aqui para a Paraíba, ela já passou por uma comissão da Câmara de Deputados, né? Está seguindo para o Senado e já foi aprovada. Então, segue para o Senado para ser uma legislação federal. Então, possivelmente, ele fez isso baseado nesse projeto que já foi aprovado. O que o deputado Valper Virgulino pediu para revogar foi apenas o artigo 2, né? Da legislação que proíbe crianças circularem sem acompanhamento dos responsáveis no condomínio. Então, possivelmente, isso vai para uma legislação federal. Um abraço, Emmanuel Lucena falando. Tá certo. A lei é aprovada em âmbito do estado da Paraíba, viu, Adel? Só esclarecendo. Mas ele mandou um link aqui para mim de um deputado lá em Brasília. Não sei quem é esse danado desse deputado. Eu vou ver aqui. Que já foi aprovada numa comissão de lá uma multa para quem deixar menor de 12 anos sozinho em veículo ou área comum de condomínio. Está vendo? Deixa eu ver quem é esse deputado, esse bacana aí que quer mandar na minha vida. O que é que eu tenho que fazer com o meu filho. Pronto. Deixa eu ver aqui quem é esse bacana aqui. Deixa eu ver quem é o deputado aqui, o bacana. É o deputado Josenildo do PDT do Amapá. Ah, filho de raparinho. Eu vou lhe dizer um negócio. Lá do PDT do Paraná, que inventou essa história aí. Ele quer que eu pague uma multa, viu? Se encontrar um menino em veículo ou em área comum de condomínio. Está certo? Isso é uma lei que está lá em Brasília. Está rodando por lá. Só que o Felipe Leitão já se adiantou aqui, pegando a lei dele e já imprimiu aqui. Tanto é que lá no meu condomínio o síndico já botou o negócio lá. De que menino não pode andar mais lá embaixo. Não tem mais menino lá embaixo lá no meu prédio, não. Não tem menino. Não tinha nenhum lá. Se sair o papar figo, pega. Se sair o papar figo, pega. Pega o pai, viu? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Já basta para mim, viu? Deixa eu chamar aqui o Albemar. Deixa eu pegar aqui o Albemar Santos para ver o que ele diz aqui. Vamos ver o que é o Albemar. O comentário dele. Vamos ver o comentário dele aqui. Eu já dei as notícias da área policial todinho. Esse telefone hoje aqui, a Brisa Neto, deixou a gente na mão hoje aqui. Essa Brisa Neto. Eu vou lhe contar uma coisa, viu, Vinícius? Vê se está funcionando essa Brisa Neto. Desde de manhã. Agora não saiu Brisa Neto. O rapaz está caindo direto, viu, Adelto? Não tem Brisa Neto. Será que é a chuva, Adelto? Não tem 5G. O meu não estava fazendo ligação. Eu vou ter que fazer aqui pelo... Deixa eu ver aqui. Albemar. Eu não estou conseguindo fazer pelo WhatsApp, não. Deixa eu ver aqui. Albemar Santos. Vai ter que ser por aqui. Vou ver se funciona, né? Vou ver. Não está. Não está. Um 5G meu aqui não está funcionando. Olha aí. Não tem. Nem liga 5G, nem tem internet. Aqui. Diga aí, Cochinha. Como é que a gente vai ligar para o homem? Para Albemar Santos. Como é que eu vou ligar para ele? Como é que ele vai participar do programa? Olha, agora entrou 3G agora aqui. Ah, pronto. Chegou 3G agora aqui, está vendo? Esse 5G é outra bosta. Fala aí, doutor Albemar Santos. Estamos com 4G agora aí? Com 4G? Agora está com 4G. Ah, pulou para 5 agora. Está subindo. Ó, passou 3G, 4G e 5G. Meu amigo. Mas está dizendo aqui que a conexão está fraca, viu? Está fraca. Deixa eu dizer, estou sabendo aí que vai ter um protesto de Pirraio, viu? Vai. Na frente da Assembleia. Vai. Vai. Pirraio nos unidos jamais serão vencidos. Pirraio na rua, a luta continua. Eu nunca vi um negócio desse não, cara. Meu amigo, enquanto os homens exercem seus podres poderes, aí dá nisso, viu? É verdade. Meu amigo, eu estou triste, viu, com a história. Você sabe qual é a música que os Pirraio vão cantar na frente da Assembleia? Diz aí. Todo menino é um rei. Eu também é um rei. Pior que o Luiz Silipe perguntou quem era o autor da proposta, Adelto. Neste final de semana, meu filho. Meu amigo, eu vou dizer. O teu filho perguntou, eu fico preocupado. Eu vou dizer isso para o meu filho, papai, como é que fica a minha situação agora? Não sou eu que está dizendo, é um cabra que está dizendo aqui, não sou eu. Entendeu? Mas o cabra está dizendo aqui que isso é coisa de quem eu tenho que fazer, sabia? E, bicho, não tem muita coisa na área policial ou tem? É, vamos só, vou resumir aqui, não vou nem ler as notícias todas. Informar que o idoso policial reformado de 81 anos foi denunciado por homicídio qualificado. das qualificadoras, motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, né? Matou aquele professor lá. A delegacia Garcia disse que o aluguel do imóvel, a motivação, ele pode ter sido morto por engano, o professor, ou por vingança, o alvo seria o irmão do professor. A agência da Drago prenderam em Belém um cabra que matou uma mulher, aliás, prenderam em Belém e um homem em Belém, uma mulher, prenderam no município de Belém, no prédio, um homem e uma mulher que teriam assaltado. O caso daquele comerciante que torturaram o cabra, metendo bala lá, amarraram, deram até nos cachorros lá em São Mamédio, foi no dia 9 de março. Lembro. Na casa também estava a esposa, o filho, comerciante e tudo, levaram um bocado, até os cachorros apanharam. O cabra é de João Pessoa e a mulher é de Belém. Com eles, a polícia prendeu duas pistolas, munições, chave nichas, chave ninja, né, que abre tudo, relógios, celulares e um contato de droga, além do arma de choque. Esses cabra assaltaram a casa de um empresário, dono do restaurante, lá em São Mamédio. Rondinelli da Silva Maia, 26 anos, assassinado a tiros ontem por volta de meio-dia, em frente à praça, na frente do 15, lá no quartel do 15, em Cruz de As Armas. Dois homens e uma moto teriam sido suspeitos do crime. A polícia civil prendeu um cabra, cumpriu o mandado da vara, segundo a vara lá do Rio de Janeiro. Nairon Vila da Silva, o que é que ele fez? Feminicídio contra a companheira, Thaisa Salustino dos Santos. Ele foi preso dentro de um hospital em Campina Grande, rapaz. Foi reconhecido por um familiar da vítima, que estava no mesmo local, diga aí. Só que esse crime aconteceu em maio de 2016, no Morro do Urubu, em Pilares, zona norte do Rio de Janeiro. Ele matou a mulher, ocultou o corpo sob a cama e o corpo só foi encontrado 12 dias depois, viu? Foi preso aqui em Campina Grande. Um corpo em avançado estado de putrefação encontrado em um poço na zona rural de Juru, José Leite da Silva, 81 anos. Teve também em Campina Grande, na rua Almirante Barroso, o cabra precisou ser contido. Depois de entrar dentro de uma loja, ele surtou, correu nu na rua, nu com a mão no bolso, pelado, pelado, com a mão no bolso, atirou pedra nos carros e depois foi contido pelos policiais depois que entrou numa loja, viu? Lá em Campina Grande. Homicídio em Mamanguape, o crime ocorreu dentro da casa onde a vítima estava, na rua General Vitorino, a vítima, conhecida como Juninho, também conhecida como Pato. E a Operação Semana Santa que a gente deu aí no começo do programa, teve também esse homicídio, reiterando o furo que Flavio, Flavio gosta de dar o furo, viu? Eu vou dizer, viu? Rapaz, ele tá dando o furo direto, viu? Eu não sei não, eu vou ter uma conversinha com ele. Eu dizia, meu amigo, você tá dando furo demais, rapaz, então cuidado. Brincadeiras à parte, o homicídio lá na zona rural de Cruz de Espírito Santo, é um assentamento, né? Maçangana é três, né? É. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, aqui não tem mais aquele povo que protestou do MST, não? Porque não fizeram um protesto sobre a morte daquele liderança do MST, e naquele tempo, acaba de tocar, se não acaba desse do MST, era mesmo um de gente na frente do Palácio do Governo, né? Com panela, com foice, com tudo. Agora não existe mais, não, não existe mais esse negócio, não, né? Não, não. Cheio no coração. Valeu, cara, um abraço pra você. Um abraço pra Pedrinho, né? Pedrinho, um abraço, viu? Um abraço, Pedrinho. Que tá mandando o sonho hoje, viu? É. Pois é, Oficina São Pedro, 3222-6644. Isso. Se você é daquela escada que não tirou a habilitação lá em Claudionou, não sabe dirigir direito, anda batendo por aí, aí você tem que pegar o seu carro, ou o carro de quem você bateu, levar lá pra Oficina São Pedro. Lá tem os melhores profissionais de mecânica e de lanternagem, atende por seguradoras, tem a melhor estrutura e o seu carro fica novo de novo, assim como o meu. Aham. Não perca o amor pelo seu carro. Bateu, amassou, capotou, virou. Oficina São Pedro é a solução. 3222-6644, Rua Eupídeo Alves da Cruz, entre o Roger e o Varadouro. Cheio no coração. Valeu, cara. Um abraço pra você, obrigado pela participação, Felipe. Grande abraço, meu irmão. Um abraço, Adelto Coxinha. Você vai lá pro PSDB? De Rui. Isso, daqui a pouco. Tá bom, vai rodar. Até amanhã. Traz notícia. Coxinha, um abraço pra você, um abraço pra todos. Obrigado pela audiência. Você vem aí, Victor Freitas, Isabela Avilante e Cícero Cantor aqui na Rádio Pop. Aqui termina mais uma edição do Paraíba Agora. O seu programa de informação, opinião e participação popular pela 89.3. Pop FM de João Pessoa. O seu programa de informações, compartilha-se com as das cuisinhas. Executivas. Timoec preyncrasio. Apocalipsis. Timoecro. 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 Timoecro.